Olá, tudo bom? Boa noite a todos. Enfim, a gente vai começar aqui agora. Oi, gente, tudo bom? Tá de crachá aí, é? É isso mesmo, tá esquecido, olha só. Tá aí do trabalho e tô com crachá ainda. Olha, a gente, só pra explicar pra vocês que tá agora online, a gente vai começar o nosso webinário daqui a 5 minutos, né? São 19h55 agora e a gente vai ter um pouquinho antes pra testar essa questão de conectividade, se houver algum problema e tudo mais. Gente, agora o Paulo... Tá tudo certo aí, pessoal? Tá vendo? Tá vendo outra máquina que não tá aparecendo ainda. Então é o seguinte, o pessoal tá tendo uns problemas ali, eu vou tirar o meu cachá agora, tá? E a gente vai testar algumas coisinhas antes de começar a aula, por isso que a gente entra antes, um pouquinho antes. Ah, agora tá dando pra ver, mas tá atrasado. Tudo bom, gente? Então é o seguinte... Tema de discursivos sobre atualidades, mas cortaram as atualidades. Não, atualidades tem pra técnico. Ah, é, pra técnico, é verdade. Pra nós, com uma das... A gente vai comentar aqui, né? Uma das novidades, né? Isso. Ó, tô pedindo pra você mostrar o crachá de novo. Galera, aqui, ó. É esse crachazinho que vocês vão usar. O pessoal de técnico, né? Vai usar quando passar no concurso do PCO. É a mesma coisa do crachá de auditor, né? A única coisa que muda é isso aqui, ó. A palavra técnico que vai ser auditor. E eu saí do trabalho, agorinha, e acabou que eu entrei de crachá e todo dia. E quando eu também saí direto do trabalho com a cara? É, eu também. Ainda tá de bolsa, de gravata. Tô passando inveja, não. Daqui a pouco você vai juntar com um crachazinho desse aí. Pode ter certeza. Essa é a ideia. Então, a gente, até que pensar aqui, ainda não são oito horas, a gente só tá mesmo esperando pra ver se vai dar tudo certo aqui a questão de aula, de vídeo. Enquanto isso... Não sei se eu posso comentar aqui. Ah! O pessoal tá falando mal do meu microfone. Mas meu microfone não é microfone externo, não. Ele é o microfone do computador mesmo. Deixa eu olhar o meu aqui também. Isso aqui é só um fone de ouvido que eu uso, porque senão as pessoas vão ouvir um eco. É, exatamente. Então, gente, é o seguinte. Antes de começar, Enquanto a gente vai arrumando esses detalhes técnicos, eu quero que vocês falem de onde vocês são. Algumas pessoas já falaram aqui, eu já vi gente de Maceió, Brasília. Vocês, como falou, coloquem aí de onde vocês são, cidade e estado, ok? A gente quer saber... A gente quer saber... A gente quer saber... De onde vocês são... Ó, o pessoal já começou... Já começou a perguntar... Agora vamos melhorar o áudio... Tá tudo certo aí, galera? Pau... Pacote... Ficou estranho... Tive que ter o microfone aqui... Alguém tem que comentar que melhorou, né? Não, põe do lado de casa. Se eu ouço melhor ajudar... Eu dou um tapo no... Ó, o pessoal foi só falar aqui... São de Brasília, Manaus... Ó, Goiânia! Dois de Goiânia, Jaqueline... Ó, Goianada! Eu tive em Goiânia como até... Foi muito bom! Pernambuco... Uberlândia... João Pessoa... Legal! Muito bom, gente do Brasil inteiro! Tá vendo como é massa isso aqui? É isso que eu adoro! Por isso que eu gosto muito da internet, né? Muita gente de Goiás aí, ó! Tem alguém de TI aí? Tem alguém de TI aí? É! O pessoal vai responder daqui a pouco se tem alguém de TI, hein? O Marcelo tá aqui pra tirar as dúvidas de vocês... O Marcelo Pacote, ele é auditor de TI e a gente vai falar aqui sobre isso. Ah, agora já são oito horas... Fala sério! Fala sério, gente! Ó, o H2, Brasil... A verdade é que é o seguinte, o Pacote tem que ter seis anos de idade. Olha a cara desse cara! Parece que tem que ter seis anos de idade, né gente? Não sei como é que é o pessoal do pessoal do chefe... Olha aqui, ó! Vocês não tem isso aqui, ó! Pãozinho de queijo, ó! Olha a coisa boa! Pode queijo não, sanduíche! Sanduíche! Cara, a gente tem Garada Ferra! Um abraço para a Tangarada Ferra! Deixa eu ver um lugar aqui, ó! Ai, caramba! É muito rápido! São Gabriel da Cachoeira Amazonas! Poxa! Que legal, hein! Já foi lá? Oi! Pode ficar! Fica longe lá de Manaus! Dá uns garotinhos! Ó, pessoal de Fortaleza! Pacote! E aí, Pacote? Sou aluno! Tá vendo? Oi, irmã! Ó, gente de Las Vegas, cara! Que legal! Internacional! É? Seu áudio não tá legal! Vocês não estão conseguindo me ouvir direito, não? Daí, o que você acha? Eu acho que tá com eco, viu? Com ecozinho! É? Não tem como chegar! Aqui tá tudo aberto já! Eu vou tentar falar mais alto! Se você falar mais alto, fica melhor? Eu acho que fica! Não, tá bom pra gente aqui! Agora pode! É que é o que vocês usam, pessoal! É, então a gente passa um pouquinho aqui, das 8 horas! O que vocês acham da gente começar, então? Sim! Ó, meta! Ó, já temos um público bom, ó! Ó! Nós já estamos começando com 535 pessoas online! É muito bom! Já bateu o recorde da última! É! Também! A gente durou um pouco, né, cara? Na verdade, assim, quando saiu o resultado, a gente já combinou logo o webinar, mas eu queria fazer uma análise com alguns colegas, né, que são especialistas aí, pra gente poder passar as melhores informações pra quem está nos assistindo aí, né? Muito bom! Muitas novidades, né? Vamos comentar aqui ao longo, ao longo da programação! O cara que tá indo embora, eu acho que é verdade! Ah, lógico! O do Paulo tá... O que será que tá acontecendo? Ele sempre queira antes, mas agora já deve estar melhor. Então tá, então vamos começar! Gente, só pedir uma coisa aqui! É, evitar ficar replicando as informações, né? Ctrl C, Ctrl V aí, aí a gente não consegue acompanhar, só tem um pouquinho de parcimônia aí. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas eu e o pacote aqui já tá dividindo isso em dois computadores pra tentar ajudar a ficar mais fácil. Vamos lá, Carol? Vamos lá, então! Essa criança aí é auditor, eu tô falando, eu tô falando! Ele é auditor desde 2005! Ele é auditor desde 2005! Tu lembrou? Tu começou com adolescente! Tem pessoas no terceiro, elas não se estressam daí! Naquela época eles não pediam, né? É... É... Diploma, né? De universitário, pra ser analista, né? É... E tá valendo, então? Vamos lá, vamos lá! Vamos passar! Então é o seguinte, gente! Agora, definitivamente, a gente vai começar com as 20 horas, em 3 minutos, o nosso baixo-papo sobre o edital do PCU. E eu vou começar me apresentando, alguns de vocês não me conhecem. Eu sou técnica federal de controle externo no Tribunal de Contas da União. Eu entrei no último concurso de 2012. Já tem mais de dois anos e meio. É... Dois anos e meio de tribunal. E... Enfim, eu sou também uma blogueira, eu tenho um site sobre concursos públicos, chamado esquemaria.com.br e nesse site eu dou algumas dicas de como estudar melhor para concursos públicos, né? Usar estratégia para passar em concursos públicos. Essa é a maior ideia do esquemaria. Então, se você não conhece, por favor, entre lá em www.esquemaria.com.br e procure ler tudo que tá lá, porque é só texto bacana e que ajuda de verdade as pessoas passando em concursos públicos. É... Enfim, essa sou eu e agora eu vou passar a bola para o Paulo. Então, ele vai se apresentar e... Vai lá, Paulo. Jóia. Obrigado, Carol. Mais uma vez, as mulheres começam primeiro aqui. Essa vai ser a ordem, né? Então, galera, meu nome é Paulo Martins. Eu sou Auditor Federal de Controle Externo. Sou da área de Auditoria Governamental, Orientação Auditoria Governamental, do último concurso. Estou aqui para a gente conversar um pouco sobre edital. A gente vai citar quais são os assuntos de hoje. Mas, assim de tudo, vou tentar ajudar vocês aí da melhor forma possível. Eu estou atualmente presidente da União dos Auditores, a Auditar. Depois vocês entram lá, www.auditar.org.br. Temos um fórum que tá bombando na internet, o Fórum da Auditar. Só colocar no Google lá, Fórum Auditar. Lá a gente faz as principais informações sobre o concurso do texto. Porque a gente entende que ninguém melhor para falar sobre o concurso do texto do que nós. é, Fórum Auditores? Não é, Fórum Auditores? Sim, verdade. Os auditores, os técnicos que estão na casa, de forma livre, com vocês. Aqui no bate-papo aberto. E o primeiro bate-papo é um sucesso. A gente quer que seja o melhor ainda. E contar com vocês, na associação, quando entrarem no tribunal. Nós estamos ansiosos para receber vocês. Auditar aí que é uma associação com mais de 30 anos. Eu estou tendo a honra de representar os auditores do PCO. Mais de mil auditores fazem parte da associação. E nós queremos contar com mais vocês que vão entrar agora. Para a gente focar com o time de sucesso, né, Pacote? Entendi. E agora vocês vão falar com o cara. Quando saiu o edital, a gente já estava conversando para ter esse segundo bate-papo. Falei, tem que ter uma especialista de TI que também é professor. E não tinha outra pessoa melhor que esse. Ele tem 18 anos. Verdade. Passando o pacote. Qual a palavra? Oi. Eu sou o Marcelo Pacote. Sou Auditor Federal de Controle Externo. A especialidade é Tecnologia da Informação. Estou no concurso de 2005. Já tem mais tempo. E eu também sou participante de um cursinho. Tem brasileiro. O nome do cursinho é Dominando TI. É uma marca própria. E oferecemos especialidades em Tecnologia da Informação. Estamos preparando também cursos online. Nós temos materiais. E eu vou apresentar isso ali ao longo da nossa conversa. Eu vou mostrar um pouco mais do nosso site. Não é propaganda. É só para seguir lá. É só para buscar materiais. Vou falar um pouquinho dos que a gente oferece. Das oportunidades que a TI vai oferecer para o pessoal que não é de TI. E eu vou comentar, lógico, para o pessoal de TI, para os colegas e para os alunos que estão interessados em sermos colegas. Nós precisamos de convidar mais. Você ser uma paixãoinha. É uma paixão sua, normalmente. Nós somos um apaixonado. E é um lugar que nós gostaríamos de contar com novos colegas. Nós precisamos de mais pessoas. Precisamos de mais pessoas. Eu tenho certeza que você e nossos colegas, especialmente com as dicas que foram dadas ali. Muitas dicas. Algumas dicas iniciais e, quem sabe, a gente vai ter até mais oportunidades para mais dicas. Se fizer sucesso, sim. Comentar também, falar alguma coisa. Por isso que nós contamos os pacotes passando para vocês até o final. Porque tem novidades no pacote. Do início até o final. Vamos comentar os três conteúdos programáticos, as três novidades, os editais. A Carol vai falar sobre o público de técnicas. A gente vai falar sobre o auditor governamental. E o pacote vai pegar a parte mais específica de TI. Muito bem, com o meio dessas novidades. Mas vocês vão ver que vai dar tudo certo. É tão esperado por vocês aqui. Beleza. Estamos apresentados. Eu sou o Marcelo Pacote e você, o Paulo Martins. E aquela moça bem mais bonita do que a gente. É a Carol. É isso aí, gente. Prontos. Todos prontos. Agora a gente vai começar um negócio de verdade. A apresentação foi. Deixa eu ver se extrapolou o tempo. Três minutos. Sete. Está valendo. Então, no nosso roteiro, qual é o próximo passo? Quer falar, Carol? Vamos aprender. Quero. Na verdade, a gente quer começar aqui falando um pouco sobre as impressões. gerais que a gente teve em relação ao edital. A gente vai começar aqui falando um pouquinho. Os principais pontos sobre o edital. A gente vai fazer aqui um bate-bola rápido. antes de cada um falar sobre o edital do seu carro. Então, vamos falar sobre o técnico. O pacote vai falar sobre o TI. O Paulo vai falar sobre a auditoria governamental. Então, eu vou começar a falar um pouquinho aqui sobre as minhas primeiras impressões. grandes impressões sobre esse edital. Sei o que você ainda acha, gente. Gente, só fazer um teste aqui. Veja se o áudio melhorou agora. Melhorou, viu? Estava ruim, né? Estava ruim? Melhorou? Melhorou. Pacote, fala aí para a gente ver. Oi, Carol. Oi. Você me ouve? Ouve. Eu quero as dicas. Eu quero as dicas. Então, tá. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de começar. Se o pessoal que participou do webinar foi aprovado, um concurso de técnico, por exemplo, aí tem alguma obrigação, por exemplo, de pagar um churrasco para você depois ou não não tem isso? Como funciona? É a obrigação mínima, né? Já estava escrito nas séries do webinar, tá? Que passar tem que pagar também um churrasco. Não, Carol. Deixa eu te falar. Eu recebi mensagem no meu Facebook assim. É o seguinte. Gente, ótimo vocês. A gente adicionou vocês no perfil porque vai ficar mais fácil da gente marcar o churrasco. Então, vocês estão fazendo uma promessa gigantesca. Eu só quero ver se a gente vai conseguir com o preço mais de churrasco, né, Pacote? Ou seja, a gente vai ser convidado também. Qual é a moderação dela é possível, né? Para fazer um churrasco. Então, diga, Carol. Eu sou ávido por informações gerais sobre o conjunto de técnico. Diga. Exatamente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões sobre o edital de técnico federal de controle técnico, tá? E assim, para falar sobre essas primeiras impressões, eu quero fazer uma comparação. Eu não sei se vocês dois ou então se o pessoal já viu um filme chamado Bem-vindo ao Jogo, tá? É um filme sobre... É um comércio romântico, por assim dizer. Mas, assim, é um filme sobre Poké, sobre jogadores de Poké, né? E aí, o que acontece? Eu tenho falado muito sobre isso, que agora as cartas foram redistribuídas, tá bom? Porque as pessoas estão com um pouco de medo. Um pouco de medo desse edital. Um medo das mudanças do edital em relação ao edital passado. E aí, o que eu venho falando, batendo muito na tecla e agora eu quero explicar melhor sobre isso, é a questão de redistribuição de cartas. O que acontece? As pessoas, elas tiveram, as que vieram estudando antes, elas tiveram algumas mudanças nesse edital de técnico e elas já ficaram, assim, tensas em relação a essas mudanças, porque não era o que elas esperavam. Ok. Houve algumas mudanças, realmente. Mas, em primeiro lugar, eu quero falar que não é pra se desesperar, a gente vai falar sobre essas mudanças. E o que você tem que pensar é o seguinte. Quando você joga qualquer jogo de cartas, por exemplo, e aí nesse filme, o que eu quero dar o exemplo desse filme, é o seguinte. Quando você joga algum tipo de jogo, no caso do Poké, quando você sabe muito bem as regras, porque assim que acontece no edital do TCU também, as pessoas que viam estudando sabiam muito bem as regras do jogo, ok. Então, quando você sabe muito bem as regras, e aí existem outras pessoas, talvez centenas, talvez milhares de pessoas, que sabem muito bem as regras do jogo do TCU, do edital técnico do TCU, e aí as pessoas pensam assim, ah, eu sei muito bem as regras, e como é que vai ser o meu diferencial pra todo mundo, pra todo o resto, tá. O diferencial é quando essas cartas do jogo são redistribuídas, ok. E é o que acontece no momento do edital, as cartas foram redistribuídas, e quem souber jogar melhor com essas cartas com mais estratégia é que vai conseguir passar, tá ok. Conseguir passar no concurso do TCU. E, pra mim, as principais estratégias pra você conseguir passar nesse concurso de técnico federal de controle externo, são as duas mudanças, as duas mudanças principais do edital, se você correr atrás dessas duas mudanças principais do edital, mesmo que se você começou a estudar agora, vai ser o seu grande diferencial. Quais são as mudanças? A questão da matéria de administração, que entrou, ok, é uma das grandes mudanças, e a segunda mudança é a dos pedros. Houve outras mudanças? Houve, por exemplo. Carol, você quer já comentar sobre tudo, já? Ou só as suas impressões, você tá falando as impressões gerais ainda, né? As impressões gerais, exatamente. Ah, tá bom. Eu tô anotando aqui as dúvidas na galera, tá? É, tá bom, tá bom. Então, é o seguinte, as duas mudanças principais foram essas, ok. E uma terceira mudança seria, por exemplo, o controle externo e preconhecimentos específicos. E é sobre isso que eu vou comentar mais à frente. Se você conseguir trabalhar com essas duas mudanças, principalmente, é aí que você vai conseguir se diferenciar nessa redistribuição das cartas, tá bom? Então, pra começar, é isso que eu quero dizer. E agora eu vou passar a bola de novo pro Paulo, ele vai falar as impressões gerais dele sobre o concurso de auditor. Bom, primeiro que todas as nossas premonições se confirmaram, né? O que a gente divulgou lá no site, sobre carga horária, do curso de formação, né? No último bate-papo que a gente teve sobre a saída do edital essa semana. Então, assim, a gente preferiu deixar essas mudanças de disciplina pra conversar nesse bate-papo, porque a gente sabia que ia ter muitas dúvidas, né? Principalmente com inclusão, essa parte de inclusão de informática que o papai vai falar. Algumas alterações ali de questão de disciplinas que saíram de conhecimentos específicos e foram pra básica. Tem algumas alterações bem sutis que eu não me nem se referi, inclusive sobre critérios de desempate, quais matérias a priorizar. Então, assim, nós tivemos uma mudança significativa nessa parte de auditor quantidade de disciplinas. A gente teve aumento de disciplinas com relação ao último concurso. Então, essas eu acho que foram as primeiras novidades. Teve uma mudança conjuntural no concurso com aumento prazo de validade. Então, tende a haver uma convocação maior. Eu acredito que aqueles 120 terão a redação corrigida lá. Mais uma vez terão pra área de auditoria governamental. Mais uma vez serão chamados em peso para Brasília. Eu já havia compartilhado no Fórum do Auditar que aquela uma vaga lá nas regionais era pra ter um cadastro reserva, mas a gente acredita que vai haver mais convocações pra algumas unidades nos estados. Então, pra quem tá aí na dúvida de qual vaga se inscrever, tem que estar atento a isso. Aquela vaga ali não necessariamente representa a realidade. Existe uma lotação autorizada, que vocês têm acesso no site do TCU e vale a pena também comparar pra ter uma ideia. Eu vou comentar aqui com vocês por mais tempo essa questão das mudanças porque nós tivemos inclusão de... eram 18 matérias no último concurso, 18 disciplinas, e agora são 20 disciplinas. teve um rearranjo, né? Mas, em compensação, a parte de conhecimentos específicos ganhou um peso muito grande, né? E teve uma mudança no critério de desempate que eu quero comentar com vocês aqui. Por quê? Porque no meu concurso, no último concurso, eu fiquei empatado até nos décimos e o critério de desempate representou ali uma vaga de diferença. o terceiro e o quarto, o segundo e o terceiro critério de desempate. E nesse concurso houve uma mudança. Então, na hora de priorizar os estudos, deve levar em conta toda essa série de fatores. A parte de conhecimentos específicos teve uma redução de disciplinas, ou seja, há uma importância maior agora para essas disciplinas, e o contrário aconteceu com a parte de conhecimentos básicos. e saiu de nove disciplinas e passou para treze disciplinas. Nós tivemos um acréscimo de cinco disciplinas na parte de conhecimentos básicos. E com a saída de atualidades. Então, quatro novas matérias aí para estudar. Mas a gente vai comentar ao longo do bate-papo aqui. Eu vou passar a bola agora para o pacote. O pacote. Você não passou de primeiro no seu concurso, não? Não sei não, cara. Você passou de primeiro? Eu também não. Não precisa. Do primeiro ao último. Você fala de um jeito assim, mas o cara passa no primeiro, não tem critério de desempate de nada. Mas o importante é que você passou, né? Depois que passa, todo mundo é igual, certo? Certo. Então, beleza. Primeiro ponto, eu queria comentar rapidamente, nesse primeiro momento, sobre a mudança que nós temos para o edital, que existe para a auditoria governamental. E o recado ali que foi dado, o recado que foi dado pelo presidente é o seguinte, é a valorização... É a valorização que foi dada, esse recado é dado pelo presidente desde os primeiros discursos dele, para o profissional de TI, ou seja, o conhecimento de TI. Então, é a primeira vez em toda a história dos concursos do PCU que é cobrado uma matéria específica de TI para o pessoal que não é de TI. Então, aquela parte de análise, de conhecimento de dados, da informação, esse é um perfil esperado para o professor que vai entrar. Inclusive, eu acho que há uma chance grande dessa matéria ser cobrada com uma ênfase maior, porque esse pedido desse profissional já foi dito internacionalmente. Então, uma prova que nós teremos quantas matérias? 13 matérias? Na parte básica. Então, vamos fazer uma conta básica. Aqui, obviamente, são menos de 10, provavelmente, para dividir menos de 10. Então, sem questões, você dá uma conta básica. Isso aqui dá pra saber que vai dar menos de 10, né? Então, é menos de 10. Mas eu acho que vai ter, dentro de todas as matérias, essa parte de TI. Vai ter uma ênfase grande, inclusive com chance de ser cobrado na prova, nessa parte discursiva da prova também. O recado foi dado pelo presidente. A valorização desse profissional que tem conhecimento de TI é clara por conta da edital. E é por isso que, mais pra frente, vou apresentar, inclusive, algumas dicas para você, que não é de TI, para que você tenha condições de alcançar essa prova de uma maneira igual para igual com os outros. De sair juntos nessa corrida e conseguir uma aprovação. Ok. Essa foi a sua parte da prova. Agora tem a minha parte da prova. A minha parte da prova mudou completamente também. Esse edital foi outro, esse foi um divisor de artes. As provas anteriores, todas elas, esse ano de 2007, que tinha um profissional diferente, essa prova busca uma pessoa que é um auditor. Antes a gente procurava uma pessoa muito específica de TI. E agora a gente procura uma pessoa que transita em qualquer uma das áreas, é uma pessoa que pode trabalhar com dados em qualquer área do tribunal, e claro dentro da TI. Então, esse profissional é diferente de outro contexto. Ele foi evoluindo ao longo do período. Então, antes a gente procurava um cara específico de TI. Agora a gente queria um cara que conheça a TI, mas que tenha capacidade de transitar em outras áreas, trabalhar com tecnologia da informação, mais voltado para a análise de inteligência, voltado para dados. Para trabalhar em áreas são gestoras de TI, são aquelas que fornecem sistemas para as áreas de TI. São muitas áreas dessas que surgiram que não existiam em 2010, se não existiam em 2007, em 2008, 2009, 2005, quando foi no concurso. Houve uma mudança da própria TI e isso está escrito no edital também, que é um profissional diferenciado que ele consiga transitar na parte de TI, consiga desenvolver software, consiga saber de rede, tem um conhecimento amplo suficiente para poder ser gestor de soluções de TI, mas tem a capacidade de atuar fora da TI também quando for requisitado. Essa é a visão mais geral, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais do edital. É, só contemplando, complementando aí, a gente também acredita que é importante haver uma inovação no tribunal, essa direção ficou bem clara nos editais do concurso para a parte de prioridade, de priorizar esse conhecimento da parte do TI, principalmente por causa da democracia. Então, hoje, um país que é conectado, mas ainda enfrenta dificuldades em algumas regiões do país. Então, com o fortalecimento dessa fiscalização nessa parte do TI, fiscalizando o governo eletrônico, o governo digital, eu acho que é uma diretriz bem clara aí do tribunal para esses próximos anos. mas vamos lá. Vamos detalhar agora o edital? Vamos lá, então. Será que é o começo? Sim, é a sua vez. Ladies, first year. Eu vou anotar, só explicando aqui, né Carol, eu vou anotar as suas dúvidas, as dúvidas que os colegas forem postando aqui sobre o de técnico, e essas dúvidas serão respondidas no final, né? Primeiro você fala, depois eu falo, depois o pacote, em seguida a gente passa as perguntas das dúvidas sobre o edital de cada capa. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Eu quero começar aqui falando sobre a quantidade de vagas. Agora já são 42 vagas, atualmente, tá? Para técnicos. Isso é o seguinte, é que eles podem chamar mais gente? Ou eles não podem chamar mais gente? Sim, eles vão chamar mais gente, ok? Até porque o concurso atualmente ele tem uma validade de dois anos provogável por mais dois anos. Essa alteração de validade do concurso foi muito importante. Por quê? Os concursos do Tribunal de Contas da União viram tendo uma validade menor, tá bom? Mais curta. E isso significava concursos que vinham em uma periodicidade muito boa, né? Então, a cada ano, a cada dois anos, ok? Com esse concurso de validade de dois anos, a gente pode chegar a quatro anos sem concurso público de TCU. Isso significa que vai chegar a quatro anos? Não. Assim, por que quatro anos, né? Deixa eu explicar. Por que? É de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois anos, ok? Mas, isso significa que pra esse concurso, isso é muito melhor. Por quê? Eles vão chamar mais pessoas. Eles vão corrigir mais discursos simples, ok? Então, a hora de passar no TCU, pra Técnico Federal de Controle Externo, pra Auditor também, né? Falam, né? Pacote. Eu acredito que seja agora a hora de passar no TCU, ok? Porque vai haver muito mais vagas do que o normal, tá bom? Do que é comum no concurso do Tribunal de Contas da União. E eles vão chamar mais gente. Então, aproveite agora. É a hora de passar no TCU. Vai? Eita, achei que o nosso áudio não tava disponível. Tá tudo certo aí, gente? Não, desculpa. É porque eu tô anotando as dúvidas aqui. O pacote tá me ajudando aqui. Ah, tá bom. Massa. Então, vai. Então, continuando. Pois é, então, essa mudança das vagas é muito importante. Ela tá aqui, bem na primeira página do edital. Eu tô com o meu edital aqui na minha frente, tá bom? Uma dúvida comum das pessoas é Onde serão as provas? Onde serão feitas as provas no Tribunal? Elas serão feitas em todas as capitais? Ou só nas capitais em que haverá vagas? Em que haverá vagas para o concurso? Isso tá escrito lá, isso de técnico tá escrito no item 1.3, ok? Então, ele fala o seguinte, as provas objetivas, as provas discursivas serão realizadas nas cidades. E aí eles falam quais são as cidades. É, Rio Branco, que é a capital do Acre, Manaus, Amazonas, Salvador, Bahia, Brasília, DF, São Luís, Maranhão, Cuiabá, Mato Grosso, Belém, Pará, Recife, Pernambuco, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Rondônia. Não, é o contrário. Esse R.O. sempre me confundiu. Ponto Velho, Rondônia, Boa Vista, Roraima, ok? Então, realmente, não houve a opção de colocar as provas em todas as capitais. Isso é ruim, é ruim para quem tem que viajar para fazer uma prova, ok? Você pode entrar com algum tipo de recurso para tentar mudar esse quadro. Algumas pessoas já me perguntaram se isso pode acontecer. Pode ser que sim, mas nesse primeiro edital, na primeira retificação não houve essa mudança, essa alteração, tá certo? Então, realmente, infelizmente, na minha opinião, não foi em todas as capitais, ok? Eu acho que seria muito mais justo se fosse, tá certo? Vamos lá, continuando. Remuneração. O pessoal perguntou se a remuneração é essa que está no edital. Não, tá? A remuneração é aquela que a gente mostrou na última aula. Se você tem dúvida sobre a remuneração, vai lá. Horário. São 8 horas por dia, Carol? Não, são 7 horas por dia corridas, ok? Não importa o que esteja escrito no edital, a realidade é que são 7 horas por dia de trabalho na atenção, certo? Com o banco de horas. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, veja a última, o último webinário nosso, ok? Se você não viu, veja. O que a gente falou lá é o que acontece, tá certo? Na realidade. Então, sobre as vagas, a gente, eu já comentei aqui, a capital que vai ter mais vagas, obviamente, a Brasília, 30 vagas, 30 vagas para geral e mais duas para portadores de necessidades especiais. A segunda capital, São Luís, lá do Maranhão, duas vagas, ok? E o restante com uma vaga. Então, aqui, tudo certo, tudo tranquilo. Eu vou, assim, selecionar as partes mais importantes do edital que eu acho, entendeu? Eu vou, lógico, falar o edital todo porque você sabe. Você sabe ler e comparar um edital com o outro, ok? O que eu quero fazer aqui é falar o que é mais importante para o curso técnico. O que aconteceu? Como eu falei, as cartas foram redistribuídas e agora a gente está aqui para definir a nossa estratégia nova, como a gente vai jogar para ganhar, tá bom? Ok. Estão passando aqui, aí passam muitas páginas para até uma nova, uma nova, uma nova novidade. Oh, meu Deus! Coisa boa, né? Falar isso. Mas, vamos lá. Continua. A parte, outra parte importante, ele está na página 9 do edital. Então, se você está com o edital aí, irmão... Ah, não, eu vi um barulho do Facebook. Eu achei que era aqui. Se você está com o edital aí, irmão, dê uma olhadinha lá na página 9. Eu estou lá agora. Item 7.3. Fala sobre a data da nossa prova. Então, vai ser no dia 9 de agosto. Ou seja, a gente tem menos de dois meses até a prova, tá? E agora é claro que você tem que pegar firme, estudar mais, estudar com mais intensidade. Se puder tirar férias, tire férias, tá ok? E mande ver, sabe, se você ficou assim meio para baixo por conta das mudanças do edital, é o que eu vinha falando. As mudanças não foram só para você. As mudanças foram para todo mundo. Então, você tem que jogar do melhor jeito, tá certo? Beleza. Três horas de prova, sem questões. Do mesmo jeito que aconteceu com a última prova. Isso, a parte objetiva, tá ok? Beleza. Então, aqui a gente já pode passar para a próxima. Aqui a questão dos critérios de avaliação das suas objetivas. Item 8.11.2. Foi aquela primeira mudança. E agora eu quero dar uma pausa aqui, ok? E falar principalmente sobre esse item aqui, que é uma grande mudança realmente do edital anterior para o edital atual, tá? Que é a questão do peso da prova. Antes, o peso da prova era conhecimentos básicos. Cada questão valia um ponto. Conhecimentos específicos, cada questão valia dois pontos. Sem contar que, em conhecimentos básicos, estava controle externo. E em conhecimentos específicos, a gente só tinha duas matérias. Administração financeira e orçamentária, na verdade, um tópico de administração financeira e orçamentária, que era a execução orçamentária e financeira, EOF e direito administrativo. Eram essas duas matérias. 20 questões de administrativa e 30 de EOF. Agora, esse quadro mudou. Controle externo foi para conhecimentos específicos. Foi acrescentada uma matéria em conhecimentos específicos à administração. E a prova de conhecimentos básicos tem o mesmo peso de um ponto da prova de conhecimentos específicos. Isso significa o seguinte. Eram cinco matérias em conhecimentos básicos. Agora, são quatro matérias em conhecimentos básicos. Português, Informática, Atualidades e Direito Constitucional. Da última vez, foram 15 questões de Português. E aí, tem um lance muito importante, uma diferença muito importante aqui. que eram 15 pontos de controle externo. Esses 15 pontos vão ser redistribuídos para essas quatro matérias. Português, Informática, Atualidades e Direito Constitucional. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quantos pontos vão para cada uma dessas matérias. Imagina só, você, como examinador, você tem 50 pontos para distribuir para quatro matérias. Ok? Então, você tem que pensar, cara, quantos pontos o examinador vai dar para cada matéria? Quantos pontos você acha, tá? Eu acredito que eles vão aumentar a quantidade de pontos em português em 5 pontos. Antes eram 15. Agora, eu acredito que eles vão fazer aproximadamente 20 questões de português. Tá certo? Em português, eu queria que você estudasse, se você já tem alguma facilidade com a matéria, eu queria que você desse ênfase à redação oficial. Redação oficial, deixa eu só conferir aqui os pontos. Redação de correspondências oficiais vai ser o ponto número 12, tá ok? Então, dê atenção à redação oficial. Porque em português, de uma forma geral, as pessoas vêm estudando para concursos públicos. E você tem que ser muito bom em português para passar nessa prova. Não só por conta de português, mas por conta das discursivas. E também por conta da interpretação de todas as outras matérias. Principalmente as, principalmente a administração financeira ou sanamentária. Então, seja muito bom em português para essa prova, ok? Eu acredito sim em 20 pontos para português. Ok, continuando. Direito constitucional foram 10 questões na última prova. Quantas questões seriam agora? Ah, e outra coisa. Lembre-se, o peso agora é maior. Por que eu digo que é maior? Em comparação ao último, tá? Para português, por quê? Porque agora são 20 pontos, são 20% da prova. Eu acredito que 20 pontos, tá? Agora eu estou falando um número, mas eu tenho certeza, óbvio. Mas eu acredito que vai ser um peso muito alto para a sua prova, porque é 20%. E as pessoas que vão fazer esse concurso e que vão passar, chances são de que elas vão tirar uma nota muito alta em português. Entre 18 e até 20, gabaritar a prova de português. 18% da gente, por quê? Porque ela vai errar uma questão. E aí, errando essa questão, ela vai ficar com 18 pontos. Então, dê muita ênfase a essa matéria. Tá certo? Deixa eu só colocar aqui, que meu contador tá na bateria. Sem problemas. Pois é. Ninguém dormiu aqui não, viu? Eu tô escutando. Não? Eu sei, eu sei. Tô, tô de boa. Vamos lá. Constitucional eles devem aumentar sim, tá bom? Eles devem aumentar bem. O que acontece em que a gente vê constitucional? A gente tem poucos tópicos em relação a outras provas de outros concursos e isso não mudou. Do concurso anterior pra esse, tá? Do concurso anterior de técnico federal de controle externo pra esse. Constitucional continuou beleza de se estudar, ok? E é uma matéria muito fácil pra esse concurso. Porque ele tem poucos tópicos, são cinco tópicos aqui. O que eu daria ênfase em constitucional? Papel constitucional do TCU, porque chances são de que isso vai cair na primeira questão, ok? Bem discursiva. Pode ser, entendeu? Que, cara, seria um tema que eu falaria. E também a parte de finanças públicas. Finanças públicas, artigo 173, 163 a 169 da Constituição, tá certo? Então, prestem bem atenção a esses dois temas de constitucional. Foram dez questões no último. Eu acredito que agora eles passem pra quinze ou dezoito questões. Ou seja, eles vão aumentar cinco ou oito questões. Se eu fosse chutar um número, eu chutaria oito. Eu daria aí em torno de dezoito questões, tá bom? Pra constitucional. Vinte pra português e dezoito pra constitucional. Vinte e oito pontos. A gente tem mais vinte e dois pontos pra distribuir em atualidades e em informática. Eu, como examinador, daria mais pontos para informática no TCU, ok? Pra técnico, então, eu colocaria aí desses vinte e dois pontos. Doze pra informática, dez para atualidades. Tá certo? Você tem que dar ênfase agora nos conhecimentos básicos? Básicos? Com certeza. Mas agora eles são conhecimentos básicos de verdade. Não tem controle externo. Controle externo não é conhecimento básico de outros concursos. Ficomática, português, direito constitucional e atualidades são, tá? Então, se você vai dar uma ênfase a essas matérias, vai dar uma ênfase a essas matérias. Mas elas continuam sendo conhecimentos básicos. Você tem que já estar muito bom nelas, tá ok? Se você não tiver, corra atrás de pelo menos português. Indo para conhecimentos específicos, a gente vai diminuir um pouco o peso de E.O.E. Em relação ao edital passado. Deixa eu só conferir aqui se eles continuaram com o E.O.E. Isso mesmo. Deixa eu até colocar aqui em conhecimentos específicos, páginas 21 e 22 do edital, ok? Então, a gente vai diminuir as questões de direito administrativo e de E.O.E. Então, agora eles não têm aquele mesmo peso de antes. Qual é a notícia boa para quem já vinha estudando? É que você, apesar de ter que diminuir um pouco o peso dessas matérias, já está muito bom nelas. As chances são que você já esteja muito bom nelas. Porque em 2007, 2009 e 2012, as matérias tinham um peso alto, ok? Então, você já vinha, provavelmente você já vinha estudando muito bem essas matérias, ok? E direito administrativo é uma matéria grande no edital Editec, tá certo? E aí você tem que se preocupar um pouquinho menos com ela agora, para se preocupar um pouco mais com as básicas e um pouco mais com as novidades. Fica bem melhor. Controle externo. Arrasa em controle externo. O que agora vai haver, mas pode ser que haja mais questões. A gente não sabe realmente. Na verdade, eu não diria que haverá mais questões, porque no último concurso foram 15 questões. Nesse concurso é certo de que seja mais ou menos a mesma quantidade, uns 15 questões. mais, tá certo? Como a gente acredita, como eu acredito que venha esse peso grande em conhecimentos específicos, eu teria um maior cuidado agora com o controle externo, porque o controle externo antes, o PSD em relação aos conhecimentos específicos era menor. Então, você podia deixar um pouquinho de lado. Agora você não pode. Você vinha estudando o controle externo, mas você vinha estudando, moderadamente, perto do que você vinha estudando. Eu acho que é administrativo. Agora, é certo que o controle externo vai ser o diferencial da sua própria. São as duas matérias que vão ter o maior diferencial. Controle externo e administração. Administração porque é uma grande novidade, é a grande novidade do edital de técnico. E controle externo porque é atividade fim do tribunal e tem grandes chances. Grandes chances não. Vai cair, com certeza, vai cair na discursiva alguma questão sobre controle externo. Então, agora, é a hora de aumentar o peso nessas duas matérias. Controle externo e administração porque você não vinha estudando. Tá certo? E diminuir o peso em administração financeira somitária, EOF, África, certo? E em direito administrativo, principalmente em direito administrativo, porque muitas pessoas já vinham estudando direito administrativo de outros concursos. Dessa vez, você não pode ir pra prova porque muitos técnicos que eu conheci foram pra prova um pouco fracos em controle externo porque eles deram a ênfase em A. Agora, a estratégia é dar a ênfase à execução sanitária financeira, ou, desculpa, a controle externo e à administração, pra você aprender a administração. Administração. Muita gente me perguntou sobre essa matéria, né? Matéria nova. Realmente não caiu nenhum outro concurso de técnico federal de controle externo. E, em administração, a gente tem aqui alguns temas que realmente são só da administração geral, por assim dizer, e alguns temas de gestão de pessoas. Administração pública não caiu. Então, se me dissessem pra apostar entre a administração e a administração pública, eu teria apostado em administração pública, mas não foi o que aconteceu. Eles colocaram administração e aí é um tema de noções de administração geral, tá certo? Livros. Eu quero falar sobre livros dessa matéria porque eu já tinha falado sobre livros, de todas as outras matérias, em vários, em vários vídeos que eu fiz. Então, eu só vou falar um pouquinho dos livros e depois eu passo a bola pra você, tá bom? Tá bom, estamos aguardando aqui. Estou notando as dúvidas da galera. Carol, só avisando aqui, saiu uma retificação do edital, dos dois editais, acabou de ser publicado. Mas você nem perdeu tempo lá porque são operações bem pontuais, nada significativo. É, não, eu já tinha visto um pouquinho antes, já tinha postado na minha turma, né, de... A galera tá desesperada aqui, postando ali, pode ficar despreocupada, nada significativo. Não tem nada significativo de matéria, só teve contabilidade pública, se não me engano. Não, só explicitando uma nova lá, nada significativo. Eu vou falar sobre a MCASP, nada significativo não. Então, eu vou mostrar alguns livros que eu acho importantes. Eu tenho, eu já tinha esses livros aqui antes, porque eu sou... Tem duas matérias que eu sou fã, que são a administração financeira e a administração geral. E pra administração geral eu tenho alguns livros. Eu quero dizer qual é o livro que eu compraria desses aqui, tá? Qual livro eu teria. Se vocês gostam de livros mesmo, gostam de estudar por livros, além das aulas em PDF. O bom das aulas em PDF agora, nesse momento, é que você vai abrir a administração geral de uma maneira rápida, ok? Eu não usaria aulas em vídeo porque elas são muito grandes, a gente tem menos de dois meses até o edital. Aí a gente tem que se adequar às mudanças. Teoria geral da administração do que é a Venato. Tem gente que é hater do que é a Venato. Hater é o quê? Gente que não gosta, que tem modiozinho do que é a Venato. Mas, é com costume, sinceramente, a banca busca esse cara aqui. Existe um livro que o que a Venato escreveu sobre a administração geral e pública. Ele coloca um pouco de pública também, se eu não me engano, tá? Eu não tenho esse livro aqui agora, eu tinha, mas eu vendi na época que eu passei pra concurso público. É um livro bom também, ele é um livro menor do que esse aqui e voltar pra concurso público. Então, eu diria pra você não comprar o TGA. Não compra o TGA, compra o livro, voltar pro concurso, é da Campus, é o CBE, do que a Venato, tá bom? Se você for comprar um livro, compre esse. Tem o do Maximiano, ok? O Maximiano, ele foi muito usado na prova de... É esse o do Maximiano? É, exatamente. Ele foi usado na prova, ele é de TGA também. Foi usado na prova do Senado Federal, FGV. Não é o nosso caso, tá bom? Então, não fala pelo Maximiano. Se você for, só pegue o que os professores do IPDF citam dele, que aí é realmente importante. Eu tenho também aqui o PMBOK, tá? Essa aqui é a quarta edição, mas existe a edição mais atualizada, que é gestão por projetos, ok? Mas, pelo que eu tô vendo aqui, não tem gestão por projetos, então... Super tranquilo, não precisa pegar o PMBOK. Se você tivesse essa matéria, aí você pegaria, tá bom? Mas o que tem aqui é processo de gestão de pessoas, administração geral. Então, você não vai precisar pegar nada do PMBOK, não. A matéria mais importante, eu daria mais foco em administração, que seria essa aqui, de funções da administração. Planejamento, organização, direção e controle. No livro que eu indiquei do que é Atenato, portado para os públicos, naquele livro, ele tem um capítulo sobre isso aqui, que talvez seja um capítulo que te faça acertar mais questões na prova de técnico federal de controle externo do TSEU. Tá certo? Tem mais um livro aqui de administração de projetos que não compensa. Agora, esse aqui compensa se você quiser se aprofundar em gestão de pessoas, ok? Esse aqui já é mais voltado para concurso público. Apesar de não ser um livro voltado para concurso público, ele cai muito em provas do SESP, ok? Então, se eu fosse optar por um livro de gestão de pessoas, mesmo existindo algumas opções de concursos públicos, eu já tive também aqueles vermelhinhos, pequenininhos, que viram em vários volumes, tá? Mesmo assim, eu optaria por esse aqui, aplicando Tática dos FEDS. Vocês entenderam? Então, beleza. Antes de passar a bola, eu só queria comentar também sobre uma pergunta que vinham, né, nesses últimos dias, me dizendo, né, as pessoas vinham me perguntando nesses últimos dias, sobre o MCASP e a saída de 4.320 do edital. 4.320 saiu do edital? Eu vou dizer, eu vou dizer, por que eu acho que eles tiraram a 4.320 do edital? É simples. Quando se fala em 4.320, a PANC, ela poderia, ela poderia colocar alguns tópicos de contabilidade pública na prova, ok? Por quê? Porque ela só citava 4.320 e não falava quais eram os artigos. Agora, quando eles citam o MCASP, eles citam aqui, eu vou até mostrar pra você, cadê o MCASP aqui? Eles citam a portaria da STN SOF, número 1 de 2014, tá certo? E nessa portaria, existe autorização pra parte 1 do MCASP, ou seja, não vai cair o MCASP todinho, não, tá bom? É só o volume 1, tá certo? Então, as pessoas, algumas já sabiam disso, mas só pra deixar claro, é só o volume 1 do MCASP que vai cair, não vai cair em contabilidade pública em execução orçamentária financeira. Tá certo? Então é isso aí. Depois, ao final da nossa apresentação, eu vou tirar as dúvidas. Agora tá com você. Tá comigo, Carol? Eu anotei as dúvidas aqui. O pessoal tá perguntando qual é a ordem aqui. Primeiro eu vou falar, depois, eu vou falar sobre a parte básica também, as mudanças que teve, que é tirando a parte de análise, a disciplina de TI, que o pacote vai comentar, e sobre a parte específica de TI que o pacote também vai comentar. como eu disse, o edital de auditor tem algumas diferenças com o de técnico. Carol, você tá anotando... É porque eu tava... Você tava me aparecendo, agora tá aparecendo você. Não, pode deixar, tô anotando. Tá anotando as dúvidas aí, né? Tá bom. Então, a primeira coisa de diferença é o prazo de validade e o dia das provas. Então, quem tá planejando aí fazer os dois concursos teve essa possibilidade, né? É fácil conciliar? Eu ficaria na dúvida. Eu acho que vocês têm que manter foco, escolher o cargo e estudar com afim até a data da prova. O concurso tem uma data de validade diferente, pro auditor. Algumas diferenças que eu notei que eu acho que são importantes. Primeiro, a questão das vagas, né? Como eu já falei, essa questão de quem tá definindo aí onde que vai... qual estado escolher, não confie muito nessa vaga pra alguns estados. Deve haver mais convocações. Isso aqui é pra existir um cadastro reserva pra essas localidades. Então, uma referência boa seria a tabela atualizada, de cards que tá lá no site do tribunal. Não estamos vendo. O Paulo já resolveu, né, Carol? Oi? Eles estão falando que não estão me vendo aqui. Eu acho que já resolveu, né? Não, tá... Já resolveu. É porque tava só comigo, entendeu? Ah, tá bom. É... Outra mudança. Nós tivemos um acréscimo. Agora, as duas discursivas do primeiro tema vão ser duas questões. Antes era uma de 50 linhas. Agora são duas questões discursivas na parte de conhecimentos gerais. Aumentou a carga horária, né? Então, a parte da manhã, 5 horas. E na parte da tarde, 5 horas. Ou seja, prova pesadíssima. Preparar muito psicológico. Dormir bem a noite anterior. É muito importante ter certas pausas, né? Então, com a redução da quantidade de linhas dessas questões, treinar poder de síntese, né? Poder de resumir documentos, o que é uma dificuldade. Você respondeu uma questão em 20 linhas. É um desafio. Mas aí, pessoas me perguntam, Paulo, vale a pena priorizar a discursiva? Eu tava aguardando esse edital pra responder isso. O primeiro é que vocês não podem reprovar na prova discursiva. Os 120 que corrigiram a redação para Brasília, eu acredito fortemente que serão chamados. Eu tô falando só com relação à auditoria governamental. Eu acredito, então, que mais uma vez a discursiva não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque no último concurso, todos para Brasília foram convocados e a nota da discursiva só variou ali na ordem de classificação. Houve um aumento também de quantidade de questões de correções de discursiva, mas eu acredito que os 120 aqui, a minha opinião, eles serão chamados durante o prazo de validade do concurso. Por questões que a gente já tratou no último bate-papo aqui com vocês. Eu alertei para a questão da quantidade de erros, né? Número de erros no cálculo ali. Então, teve uma alteraçãozinha, não vou nem comentar, vocês só deem uma olhada no edital. É importante ler o edital. Eu vi muita gente falando aqui de estar passando sobre o edital, mas vocês leiam, lerem. Porque é aí que vocês vão adotar, para a leitura do edital, vai sair a estratégia de vocês para provar cima da prova. Teve uma mudança no critério de desempate, fortalecendo a parte de conhecimentos específicos. Antes, inclusive a prova discursiva integrando o segundo critério de desempate. Como eu disse para vocês, isso fez a diferença para mim. Uma colocação acabou que no final todos foram convocados e não tem diferença. Mas vai que vocês têm que priorizar algo e não chamam todo mundo. Então, mais uma vez, eu atribuiria foco à parte de conhecimentos específicos. Vou falar daqui a pouco mais um motivo que eu acho que vocês devem priorizar a parte de conhecimentos específicos. A parte do programa de formação, eu tinha dito no último webinar nosso que teve uma redução de carga horária. curso passando até 120 horas. E o que eu fiquei sabendo é que não vai ser o dia todo de curso. Então, a parte do curso de formação vai ser AD. Essa é a informação extra-oficial que eu tenho. A gente vai esperar para confirmar. Não interessa muito, porque agora o foco são as provas. Muito bem, chegando à parte de conteúdo programático, que assola muita gente aí. Quais são as dúvidas? Paulo, o que priorizar? Eu conversei nesses dois dias. Por isso a gente marcou esse bate-pato na quinta-feira. Porque ontem eu estava sondando. Quem eu conheço são especialistas em uma área. Paulo, você não sabe tudo aqui, não? Você não fez o concurso? Você não estudou a economia da regulação? Não, gente. Na minha prova, eu tive que priorizar. Logicamente que vocês não vão dar conta de estudar essas 20 disciplinas que estão no edital de auditoria governamental. É óbvio, o examinador sabe disso. E nem vocês precisam saber isso tudo para poder passar na prova. Então, é aí o momento de vocês adotarem estratégia. Eu quero ajudar vocês aqui um pouquinho. Primeiro, nós tivemos... No último concurso, saíram 18 disciplinas. E agora passam a ser 20. Ou seja, tivemos uma crespo de duas disciplinas. Isso significa muita coisa? Não se a gente analisar dentro de um contexto. Na parte de conhecimentos básicos, e aí isso sensibiliza também, inclusive, a parte de TI. Nós tivemos duas disciplinas que migraram da parte de conhecimentos específicos para a parte de conhecimentos básicos. São o controle externo e a auditoria governamental. Quem vai estudar para a área de TI aí, que não estava estudando pelos últimos editais, vai ter que acrescentar essas matérias. Então, nós tivemos cinco acréscimos de disciplinas, cinco disciplinas novas na parte de conhecimentos básicos, como controle externo, auditoria governamental, análise de informações, que o pacote vai comentar, raciocínio analítico e estatística. E nós tivemos um decréscimo de uma disciplina que foi a atualidade. Ou seja, não faz a diferença para o concurso de auditor. Então, nós temos 13 disciplinas na parte de conhecimentos básicos. É um nome, mas não alterou a quantidade de questões. Nós continuamos com 100 questões para a parte de conhecimentos básicos e 100 questões para a parte de conhecimentos específicos. Só que, ao contrário do que aconteceu em conhecimentos básicos, na parte de específicos, nós tivemos saída de duas disciplinas. Não entrou nenhuma, mas saiu controle externo e auditoria governamental. Ou seja, nós ficamos com sete disciplinas com 100 questões. Ou seja, a contabilidade, aí vocês podem esperar mais questões. Nessa parte de conhecimentos específicos, eu priorizaria, inclusive na discursiva. E como eu disse, além de ser critério de desempate, vão ter mais questões dessas disciplinas. Então, já aí o primeiro bisu, priorizar essa parte de conhecimentos específicos. Por quê? Porque 13 disciplinas, gente, e conhecimentos básicos, humanamente possível, nós não vamos ter, nem se fazer uma conta aqui, 10 questões por cada um. Não daria. Então, já é uma tendência de ter mais questões de português. Então, fazendo um exercício de premonição, o normal seriam 15 questões, por aí, de português. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que vocês ficaram com medo do aumento, um possível aumento de matemática financeira. A meu ver, não teve aumento nenhum. Ele só destrinchou mais do que estava no último edital. É lógico, teve um aumento de disciplina, estatística. Eu já fiquei em concurso sem estudar estatística. Já fui aprovado em concurso sem estudar estatística. Eu acho que, pelo tempo, quem não manda nada de estatística, não vale a pena estudar agora. É muito conteúdo, muito raciocínio que vocês têm que construir. Eu, quem está começando estatística do zero, eu eliminaria. Deixaria em branco essas questões. Ou usaria as técnicas. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar aqui de técnicas de resolução, de chute, enfim. Para fazer essas disciplinas. Direito penal teve um acréscimozinho. Ela veio um pouquinho mais pesada, uma parte conceitual. Mas tudo que vocês podem estudar com base no código penal e no código processual. análise de informações eu não vou falar. Nova disciplina. O pacote vai comentar. Raciocínio analítico. É a disciplina nova mais tranquila que tem. Só pensar. É mais um raciocínio crítico mesmo. Bom senso, né? Ética, moral. Eu acho que dá para levar. E eu não prevejo muitas questões nessa disciplina. O pessoal perguntou aí se viria uma possível questão de informática. Essa questão de TI ser uma das questões discursivas. Eu acho que até pode acontecer. O pacote vai falar sobre isso. Eu acho que pode ser. Mas vocês podem focar a parte conceitual. O pacote vai dar alguns bisus aqui. E eu acho que há uma possibilidade de ter uma questão discursiva dessa disciplina. De TI. Análise de informações. Para a segunda prova discursiva. Eu apostaria mais uma vez em uma questão de contabilidade. Mais uma vez lembrando que no último concurso não fez muita diferença. Porque todos os aprovados na discursiva para Brasília. Ampla concorrência. Foram convocados. Isso não quer dizer que vocês não tem que estudar. Até porque vão cair um monte de questões de contabilidade. Na parte de conhecimentos específicos. Mas priorizaria a parte conceitual. Eu conheço muita gente que no último concurso abandonou a prova. Porque viu aquela questão de contabilidade. E poderia ter sido aprovado com uma nota boa na parte objetiva. E podia ter tirado zero naquela questão discursiva. E mesmo assim seria aprovado. Lembre-se que só tem um mínimo ali que vocês tem que tirar na discursiva. E vocês podem compensar com a outra questão com peso ali. A vantagem é porque agora na parte básica nós temos duas questões discursivas. No concurso passado nós só tínhamos uma. Então se você errou tudo. Você está eliminado com o curso. Não aconteceu isso com quem foi aprovado na objetiva. Mais uma vez falando. Matemática financeira não veio mais pesada. Apesar da ampliação ali. Aquilo ali é só destrinchamento de matéria. Então assim. Treze disciplinas sem questões. Eu eliminaria ali. Essas disciplinas novas. Por mais que eu entenda que vão em questões. Se vocês puderem priorizar só a parte de conceitos. Entendeu? Dessas disciplinas. Que essas questões vocês matariam. Entendeu? E não priorizaria estatística. Para quem está começando do zero. De jeito um. Parte de raciocínio analítico. Tranquilo. Inglês. É relativo. Quem domina bem. Quem não domina. Mas é o que eu quero contar para vocês. Eu contei para a Carol. Que no último concurso eu passei dois pontos acima do código. E nesse concurso teve uma mudança de inglês. Saiu um ponto de conteúdo. Nós tivemos retirada de ortografia e pontuação. E o que que acontece? Como eu sabia que as dez questões de inglês eram questões interpretativas. Eu terminei a prova. E depois. Na hora de aplicar a minha técnica lá. Eu fui voltar para a questão de inglês. E li uma questão que tinha uma data. Se vocês forem lá na prova anterior. Vocês vão ver. Falavam a data lá. Eu não mando muito de inglês. Não sabia quase nada de inglês. Mas vi que se referia a uma data específica. Eu fui ver isso no texto. Base. Não tinha nenhuma informação falando de data. Eu falei assim. Olha. É uma prova de certo ou errado. Eu vou julgar essa questão aqui como errado. E no final das contas. Essa questão de inglês fez a diferença. Porque eu passei exatamente aqueles um ponto acima do corte. Se eu tivesse errado aquela questão. Eu não estaria no PCU hoje. Então. Vocês veem que tudo pode fazer a diferença. Então. Para quem não domina inglês também. Eu não acho que vale a pena começar a estudar. Até porque não vai dar tempo. Vocês. Vocês tem que priorizar outras matérias. A parte específica. Português. Mesma coisa do último concurso. Eu priorizaria em português. Um manual de redação da presidência. Tem uma parte ali. Conceitual. De memorando. Que sempre caem as duas questões. E é. É. Se vocês veem aquele manual. É. Acerto. Certo. Esse cara aí. Quem está perguntando. Se é. Presidente ou presidenta. Responde. Não é. Como. Estatística. Controle externo. Não muda nada. Para quem é adiós de golpe. Só vem da parte de específicas. Para básicas. Eu só entendo que vai cair a quantidade. Vai diminuir a quantidade de questões. De controle externo. E de auditoria governamental. Né. Por quê? Porque não. Diminui o número de questões. Porque tem que abordar mais coisas. Administrativo. Muita gente está falando aí. Que veio grande. Que teve alterações. Deus me livre. A única coisa que. Na minha opinião. Houve. Não houve alterações significativas. Na parte de direito administrativo. Isso se aplicou. Dois cargos. Houve. É. Na verdade. Um elenco. De contas. Um elenco. De legislação. Que vai servir de base. É. Nessa disciplina. Então. Aquela parte de legislação pertinente. 12.1 em diante. São as leis. Que normalmente. A gente já lê. Porque no último edital. Tinha falando de citações. Normas gerais. Por exemplo. Isso não dispensava ler. A lei de regime diferenciado. De contratações. Poderia cair. Assim como. Teve uma colega. Que perguntou. Que Paulo. Tirou controle de constitucionalidade. Direito constitucional. Pela leitura do edital. Sim. Mas. Como tem um tópico. Ali. De poder judiciário. E dentro dele. Tem competências. Dos órgãos. Por exemplo. Do Supremo. E dentro da competência. Do Supremo. Vem as adins. E o controle de constitucionalidade. Também está ali dentro. Então. Assim. O examinador. Sempre consegue. Identificar. Um ponto edital. Para incluir. Uma determinada questão. Mas. Se for. Para priorizar. Controle de constitucionalidade. É uma matéria específica. Praticamente. De direito constitucional. Entendeu? Então. Tem toda uma lógica. Ali dentro. Eu não priorizaria. Isso agora. Até porque. Eu entendo. Que mesmo. Quem está começando. Do zero. Agora. Eu acredito. Que é possível. Sim. Por quê? Porque teve. Algumas alterações. Se vocês tiverem. Estratégia. Souberem usar. Dessas mudanças. E priorizarem. As matérias. Que vocês têm. Mais familiaridade. Mesmo. Quem está começando. Agora. Nos estudos. Ou que já tem. Alguma base. Pode chegar bem. No dia 16 de agosto. Então. Como eu disse. Direito administrativo. Apenas. Houve algumas alterações. Incluindo as leis. Aqui. No finalzinho. Constitucional. Além dessa parte. Controle de constitucionalidade. Saiu alguns. Alguns tópicos. Da constituição. Saiu ordem econômica. Saiu. Aquela parte de finanças públicas. Mas na verdade. Vocês têm que estudar tudo isso. Lá para. Administração financeira e orçamentária. Então. Não faz muita diferença. Ter tirado isso. De constitucional. Direito civil. Teve. Apenas. Explicitando. Mais uma parte. De obrigações. Eu não vi. Nenhuma mudança. Significativa. Eles destrincham mais. Mas na essência. Continua. A mesma coisa. Agora. A parte de processual civil. Teve. Algum. Tiveram. Alguns acréscimos. Principalmente. Aquela parte. Que fala. Jurisdição. De ação. Aqui. Eu focaria. Só conceitos gerais. Conceito de jurisdição. Por exemplo. Como poder. Como atividade. Ação. Qual é o conceito de ação. As condições de ação. Que está lá. No código de processo civil. Classificações de ação. Processo de conhecimento. Essa parte. Conceitual. Que eu acho. Que não passa disso. Essas alterações. E a parte. Conceito de coisa. Julgado material. Vocês acham aí. No Google. A vontade. A parte de direito penal. Tiveram sim. Alguns acréscimos. É. Aquela parte de crimes. É. Leitura. De artigo. Né. Parte de crimes. Contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. A partir ali. Do 312. Do código penal. Eu priorizaria essa parte. Crimes contra a administração pública. Porque tem tudo a ver. Com a atuação da casa. A meu ver. Né. Conceito de servidor público. Vocês estudam lá. Na 8.112. Essa lei de crime organizado. Que é uma lei nova. Então assim. É novidade. O SESC sempre gosta de cobrar. É. Eu. Priorizaria. Essas. Essas partes de penal. E aí. Só isso. Não percam tempo. É. Dedicando horas. Para. Essas disciplinas. Até porque. Como eu disse. Três disciplinas. Para dez questões. E na outra parte. Conhecimento específico. São sete disciplinas. Para cem questões. Então o foco. Tem que estar lá. Na parte. Conhecimento específico. Auditoria governamental. Nós tivemos. Uma mudança só. Que é a inclusão. O item 12. Documentação. Da auditoria. Que são os papéis de trabalho. Quando vocês estão lendo. As normas do tribunal. A portaria. 280 de 2010. Já estava no edital. Ele fala sobre o papel de trabalho. É bem tranquilo. Não. Não tem muita dificuldade. A outra novidade. Que eu acho que é a maior. A parte de. Análise de informações. A disciplina nova. Muita gente ficou com medo. Calma. Mais uma vez. Treze disciplinas. Para. Sem questões. Gente. Dá para cortar aí. E que. Que. Que ainda dá para matar. Essa prova. Com tranquilidade. É. Avançando para a parte. Conhecimento específico. Que aqui está. Que eu acho. Vocês têm que priorizar. Que são sete disciplinas. Né. E. Fortemente. Essa parte. De. Contabilidade. Deve também. Contemplar. Uma questão. É. De. Uma questão. Da discursiva. Então nós temos. Da discursiva. Um parecer técnico. E uma questão. Um parecer técnico. Eu apostaria. Nessa parte de. Questões orçamentárias. Não. Estou. A parte de economia. Do setor público. Eu falei para vocês. Eu não estudei. No último concurso. Agora. Como saiu. Duas disciplinas. Eu estudaria um pouquinho. Se fosse aqui. Nesse concurso. Porque aumenta. A quantidade. A probabilidade. De cair. A questão. De economia. É um pouco. Chatinho. Na minha opinião. É disciplina. Que eu. Menos tenho. Familiaridade. Mas. Eu. Pelo menos. A parte conceitual. Ali. Eu. 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 A parte de contabilidade. É a parte que eu domino mais. Mais uma vez. Nós não tivemos. Alterações significativas. Nessa parte de contabilidade. A não ser. Em análise. Das. Demonstrações contábeis. Que a gente teve. A inclusão. De noções. De auditoria financeira. Tem tudo a ver. Com o que você estava comentando. De. Da visão do tribunal. Uma dessa. Dessa visão do tribunal. É que. Ele passe. A avaliar. Essas questões. De análise. Financeira. É. Auditoria financeira. O tribunal. Tem investido. Em treinamento. Isso. Então. Eu. Eu. Dedicaria. Também. Ali. Nessa parte. De análise. Demonstrações contábeis. Então. Como é novidade. Nunca. Essa parte. Que não cai. Em concurso. Algum. E foi uma novidade. Para o certo. Vocês podem esperar. Aí. O examinador. Criando questões. Desse tópico 10. Aqui. De análise. Das. Demonstrações contábeis. É. 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 Contabilidade. Geral. É. Não dá para comentar. Eu. Eu. Posso. Poderia comentar. De alguns pontos. Aqui. Eu só vou priorizar. Um. Que é a dúvida. Geral. Da galera. Que se refere. Ao item 11. De contabilidade. Pública. Que é só o manual. De contabilidade. Setor. Então. Assim. Paulo. O que eu vou ler. Daquilo. Eu. Que participou. Da elaboração. da quinta edição do M. Castro, que era do Tesouro, e é nosso colega, auditor agora, que tem uma inteligência, que participou da elaboração do manual, ele está bem mais didático nessa última edição do manual, mas, logicamente, vocês não precisam estudar tudo, aquela parte de programação ali embaixo, o manual, pelo amor de Deus, não percam tempo lendo aquilo. Concentrem-se na parte introdutória, não precisa ler o plano de contas, aquilo lá não vai cair um conflito, o plano de contas inteiro. Leia uma parte inicial do manual, que é bem didático, não precisa de livro, até porque não tem livro atualizado, aquele ponto do manual. Eu acredito sim, que se cair uma questão de manual, vai cair aquela parte inicial, conceitual, essa parte de contabilidade pública. E aí, entram as leis, Lei 4.320, LRF, vocês podem esperar questões aí, com certeza, é o que eu também priorizaria. Parte de contabilidade de custos. Aqui eu tenho que fazer uma divulgação, porque, de um chará de sobrenome meu, que chama Eliseu Martins, não vi um livro de contabilidade de custos mais didático do que o do professor Eliseu Martins. É um livro preto, grande, qualquer edição dele não muda muita coisa, só que você já tem que ter uma noção de contabilidade geral antes de começar a estudar contabilidade pública ou as outras vertentes da contabilidade. Então, primeiro, eu estudaria contabilidade geral, revisaria para quem já tem algum domínio de contabilidade, é um trauma para a galera, eu também acho que vão vir muitas questões voltadas para contabilidade. Eu sou contador, formei em contabilidade, mas, bem no meio das mudanças de contabilidade, eu vou estudar tudo de novo depois. tem o material de um professor que é excepcional, eu estudei com ele aqui em Brasília, mas ele tem um material online também, se vocês conseguirem achar, chama-lo Alberto Sasaki, ele, não existe um professor melhor que ele nessa parte de contabilidade. Então, na minha opinião, ele é um dos mestres de contabilidade, eu estudei com ele, foi com ele que eu aprendi a gostar de contabilidade, o que eu sei hoje, de contabilidade, eu devo a ele e ao livro do professor Eliseu Martins, esse livro aí é aquele que se comentou, mas se você der a comissão, quando tem? Eu, comissão? Não, o professor, você está viajando, o Roberto, ele não tem nem, ele não tem, ele tem um livrozinho só, vocês não vão achar livros dele, vocês vão achar aulas online, algum curso que ele lecione, é um material muito bom, algumas partes aqui, principalmente essa parte de princípios, essa parte de contando quais são as demonstrações, o que cada demonstração faz, o que é patrimônio público, eu iria pelo material dele, contabilidade básica. Agora, começando com contabilidade do zero, é praticamente um exercício, assim, dois meses para aprender contabilidade, vocês seriam os The Masters. É possível? É possível sim. É possível que, por quê? Quanto mais vocês estudam, mais sorte vocês têm. A sorte de vocês estudarem, cair na prova, aquilo que vocês estudaram em contabilidade. Eu estava conversando com a Carol aqui, a gente está com ideia, muita gente perguntando ali, se vai ter hipertreino, que é um treinamento que a Carol organizou, ela me convidou para organizar um hipertreino aí, de última hora, só que eu tenho uma agenda já que estava feita, eu não esperava esse edital com provas em agosto, mas para tentar ajudar uma galera, muita gente que me mandou e-mail, pedindo, Paulo, pelo amor de Deus, você vai organizar alguma coisa. Nós estamos estudando, se a gente pode lançar alguma coisa voltada de um treinamento aí, de UTI, na verdade, um tratamento de choque, direcionando o que vocês têm que estudar agora, nesses dois meses, né, Carol? A gente está pensando ainda, não está definido, mas se tiver alguma coisa, a gente vai divulgar aí, de hoje até segunda-feira. Então, essa parte de contabilidade geral, eu tenho algumas preferências aqui, eu não vou explicar para mim muita coisa, são quatro disciplinas voltadas para contabilidade, eu priorizaria contabilidade, sem dúvida, não acho que dá tempo de ler livros completos, cada disciplina, a não ser o livro de contabilidade de custos, que eu falei para vocês, do Eliseu Martins, que é um livro bom, bem didático, se vocês fizeram uma leitura dinâmica, aí vocês conseguem ler o livro tranquilamente. Contabilidade pública, parte conceitual também, vocês já estão lendo a 4.320 para a APO, vocês leem a 4.320 já para as duas disciplinas. A APO e contabilidade pública, tem que andar juntos aí. Teve algumas mudanças aqui também, contabilidade, que são as normas brasileiras, elas são bem conceituais, nada complicado, dá 16.1 a 16.1, que são replicações de normas do Conselho. Teve muita gente que me perguntou, Paulo, você acha que vai cair os pronunciamentos contábeis do CPC? A não ser o primeiro pronunciamento, o pronunciamento de referência que eu leria, os outros ali, vocês não dariam conta, é muito específico para ler agora. E eu também acho que o SESP não vai priorizar muitas questões de CPC, porque tem um mundo aqui para cobrar, ele incluiu a auditoria financeira, então eu acho que essas mudanças, com a saída de controle externo e a auditoria governamental da parte específica, essas novas questões que estavam nessas disciplinas, vão ser com essas novidades aí, eu apostaria por aí. A AFU não tivemos mudanças significativas, cópia praticamente explícita do que estava no edital anterior, a administração pública teve alguns acréscimos, sim, teve algumas alterações, que eu acho que vale a pena priorizar essas novidades, por exemplo, a parte de gestão de pessoas, aqui o tópico 4, o tópico 7, eu daria uma preferência pelas novidades, entendeu? Nessa parte. E aí, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar sobre isso, inglês teve uma redução, as mudanças de básicos, eu vou ficar para as dúvidas, eu vou passar a bola para o Massar de Pacotes. A minha exposição foi maior, mas porque eu tinha que falar sobre conhecimentos básicos. Então, é isso. Você fala, hein? Vai lá, Pacote. O que é 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 o que é. Faltou para você, cara. Agora, eu sou mais sucinto, pessoal, eu falo menos, às vezes eu gosto de falar nem muito comigo, não. Eu me expresso só com gestos, às vezes eu gosto de falar, demora muito, gato mais tempo. Então, para a parte do pessoal de auditoria governamental, que é a parte do TI, eu vou ser mais sucinto. O que eu fiz? Eu preparei um arquivinho, que já é um arquivinho que tem o que? Tem bibliografia, que é o que interessa para a galera. Então, eu coloquei, tem como botar o TI? Vamos lá, vamos tentar aqui. Esse aqui, não é? É isso mesmo. Então, eu coloquei aqui. Só um minutinho. Esse arquivo vai ficar disponibilizado de algum jeito, não sei qual que é, vai ficar disponível na plataforma. Novamente, eu reitero, aqui é a parte do merchandising, nós temos o site, madominamotei.com.br, nós faremos um curso específico para essa parte de análise de informações, é um curso online, vai estar disponível ao final do mês, final do mês. Visite o site para acompanhar o lançamento do curso. E só lembrando aqui, que se a gente fechar alguma parceria, o pacote já está incluído, vai participar com a gente, né, pacote? De alguma forma, hein? Já está intimado. De alguma forma, você já conheceu sobre isso. Eu posso, inclusive, fornecer, pessoal, um desconto para o pessoal que participou do webinar, para quem for fazer o curso online assim que ele começar. Mas não é disso que eu ia fazer agora, se eu depois, primeiro quero ajudar a galera a dar um kick-off, ou seja, iniciar nessa parte a tempo, tá, pessoal? Parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Tem aqui, videografia, que você consegue ler nesse período com tranquilidade para alcançar o que é esperado. Nós lançaremos dois... Qual que é daquela? Nós lançaremos dois cursos, um específico para o pessoal de TI e um para o pessoal que não é de TI. Por mais, de contas, são públicos muito distintos, aí o cara é muito monótono para o pessoal de TI, que já está acostumado com aquilo ali, o cara é muito complicado para o pessoal que não é de TI, a gente vai separar as coisas. Aqui nesse documento, eu coloquei a primeira referência, que é essa de o que é dado, informação, conhecimento, inteligência, metadados, eu coloquei uma referência que é um arquivinho especialista disso do webinar no TI, me conheceu, o professor Márcio Doutorino, vou disponibilizar na plataforma aqui de alguma forma, está aberto para vocês. Tem uma parte de dados abertos, nós temos um site do governo, que é o site de dados abertos, lá tem mais informação, é uma leitura mais do que suficiente, ou seja, se você visitar o site e acompanhar as informações que tem ali, é relevante e suficiente. Essa parte, o item 2, está aqui, a parte de banco de dados relacionais, isso para o pessoal de TI são commodities, então é uma coisa que o pessoal de TI acha trivial. Agora, eu entendo perfeitamente que para quem não é de TI, é mais complicado, eu separei uma sugestão de bibliografia, que é aquela que se aproxima mais, é mais didática, não é tão extensa e que abrange todo esse pedacinho que está incluído aqui, que eu entendi. Então, sugiro fortemente a leitura de alguns capítulos desse livro do projeto de banco de dados, é mais didático, é mais simples, uma pessoa que não é de TI conseguiria ler isso aqui, ler aí 80, 100 páginas, sem muita dificuldade. No nosso site, nós temos materiais, temos um curso também no Udemy, uma plataforma que a gente usa, eu coloquei um link, um link aqui para o curso, é um curso pago, para as pessoas que vocês quiserem, entra lá, tem uma parte, uma volta grátis, também é uma ajuda boa, afinal de contas, é um curso administrado por um dos professores da nossa equipe, o professor Márcio Vitorio. Sinceramente, eu acho que os itens 3, 4 e 5, são aqueles que são os mais relevantes, aqui tem outras sugestões de leitura, estão aqui escritas. Ah, o mais relevante, então, você considera o 3, 4 e 5, principalmente o 5. Principalmente o 5, né? Caiu uma questão dessa no discursivo, noções de habilidade, eu acho fortemente. É possível. Fortemente, esse 4 e 5 também tem. A gente até brincava, isso é uma brincadeira, não vai falar isso para mim, não, por favor, o presidente, nos primeiros discursos deles, ainda antes de tomar posse, ele já usava o termo Big Data. A gente brincava, e tomara que nunca saiba disso. Espero que ele não saiba disso, o... Ah, é? Não estou vendo? Não, estão vendo a sua tela aqui. Eu achava que o ministro, ele falava do termo Big Data repetidas vezes, mas a gente achava que ele mal conhecia o detalhe do termo, mas ele repetia isso várias vezes no discurso, isso mostra a importância do termo para ele. Então, ele sabe, pelo menos, a importância disso agora, obviamente, ele domina o assunto. Então, nos itens 3, 4, 5, tem aqui sugestões de literatura. No material anexo que vai estar disponível para vocês ao final da apresentação, na plataforma, eu coloquei também uma revista do TCU, tem um artigo de um colega nosso, que é o Remis, e ele menciona, por exemplo, o modelo de referência crítica que está no edital, é uma leitura, não é, muito densa, é uma leitura de 10 páginas, eu acho que é bastante relevante, afinal de contas, antes foi produzido um texto produzido por um colega do livro, Portanto, o item 5, o item 5, eu errei, era o número 5, não, o item 3, e esse livro é um livro pequeno, esse de No 5 Essential, é um livro, como ele mesmo se auto-intitula, um livro conciso, é uma abordagem muito interessante, pessoal, o livro tem 260 páginas, é uma leitura fácil para um pessoal que não é de TI, consegue acompanhar, eu acho, sinceramente, não tem bola de cristal, aqui não, tem só sanduíches aqui disponíveis, mas, ai, não dá para ver, não dá, estou disponível em sua tela, ok, mas, eu acho que é uma leitura muito importante para a própria. Os outros documentos eu vou colocar na plataforma, essas são as sugestões de bibliografia inicial, e, é claro, eu pretendo disponibilizar no site, lógico, nós disponibilizaremos no site o curso mesmo, específico, o curso presencial, nós teremos o curso gravado, ele vai estar disponível online também, as duas coisas, o curso presencial vai estar disponível nas próximas semanas, vai ser lançado, e ele vai ter cinco ou seis aulas, dependendo da modalidade, aí a gente vai fornecer mais dicas, vai dar uma complementação, isso aqui, para dar um kick-off, é um primeiro momento, se realmente eu for convidado a participar de outros encontros, como esse, aí eu falo mais coisas, e é só para dar um... A gente não fechou essa questão do treinamento de choque, um treinamento bem específico, de reta final, a gente está fechando de provavelmente até segunda-feira, se for, o pacote vai colaborar com a gente nessa parte, vai falar agora sobre a... Agora vai falar da minha parte, a parte, você gosta, a parte de... lembrando que as dúvidas eu estou anotando aqui vão ser escondidas no final, e eu estou morrendo de rir das dúvidas, as dúvidas é a parte mais engraçada da apresentação, a parte mais engraçada é a cara do pacote, olha a cara de moleque, não é de rir? Daqui a pouco ele está fazendo chifre aí de vocês. Então, deixa eu começar, pessoal, por ontem, um dos pontos, eu não vou ficar lendo edital, eu não trouxe edital, na verdade, tem aqui do meu lado, mas não é uma ideia, eu quero dar umas dicas diferentes aqui. Primeiro ponto, qual que é o diferencial com a prova de TI? O que vai diferenciar os homens dos meninos nessa prova? Está aqui um ponto muito importante, os homens dos meninos. Quando eu sei da prova, pessoal, eu era um jovem, eu sou do concurso de 2005. Naquela época, tinha muita gente forte na parte de TI, ainda tem hoje, então era um cara que era o cara que trabalhava de verdade, era o cara que era bom, o cara que sabia de TI. E muita gente fez essa prova, nós conhecendo aqui na Vila, nós admiramos o pessoal, tem gente do Nordeste, tem pessoal de Pernambu, tem pessoal de Minas, tem pessoal de Vida e Morte, a gente sabe que no Brasil, o pessoal do Ceará, tem muitas, tem muita gente forte e excelente em um ramo de TI. Só que acontece, essa galera não está preparada para essa matéria que é a parte básica, então não faz parte do conjunto de matéria que eles estudam normalmente, estudar, por exemplo, direito civil, direito processal civil, direito penal, controle externo, isso não é o escopo de estudo normalmente, o pessoal está ali pensando em tribunais, em outras provas. Na minha prova, a prova de 2005, muita gente boa não entrou porque não fez o mínimo na parte básica, o cara não sabia o controle externo, que raios era Apo, o cara não sabia, achava que era UF, Unidentified Flying Object, ele confundia UF com Apo, que era tudo novidade naquela época. Portanto, muita gente foi reprovada na parte de TI, no conjunto de 2005, que aconteceu posteriormente também, porque não foi bem na parte básica e ela custou e misturou ali um conjunto enorme de gente, tanto que sobrou vaga no meu concurso, se tivesse mais pessoas na fila, ela teria chamadas. Nesse concurso, pessoal, o peso é um para um e a nota mínima necessária na parte básica é muito pequena, ou seja, poucos serão eliminados, as pessoas realmente vão se preparar para a prova, poucos serão eliminados por conta da parte básica. Entretanto, será o diferencial. É o contrário do que o Paulo falou. O Paulo falou o seguinte, o que era o diferencial na prova de auditoria governamental? A parte de específicas. O que você falou, não estava dormindo. Exatamente. No nosso, a prioridade que eu falei aqui é específica. Aqui não. Aqui não. Na TI, o foco são as matérias básicas. Porque tudo tem um peso único. Só que TI, pessoal, é comodidade. Quem sabe Java? Todo mundo sabe Java. Quem sabe banco de dados? Para quem está estudando para um concurso, são matérias que já fazem parte do escuro de estudo normal na galera. Então, entre você destruir a parte de TI e acertar 80% da prova de TI, mas ir ali, beirando o nada e acertar só 30% da parte básica, não é suficiente. Vai tirar 110 pontos. Se você for ali, mediano, nas duas provas, vai tirar, mediano, 60% de um, 60% do outro. Vai tirar 120. Isso é uma abordagem muito mais interessante. E é mais fácil tirar uma função maior dessa parte básica. É a principal sugestão de tudo. Foca na parte básica. tem que saber direito. Tem que falar mais rapidinho. Parece que caiu um pouco o vídeo de vocês. Parece que foi preto. É, ver o que a gente não falou aqui que vocês perderam, se bem que é difícil, mas a gente não tem que saber o que a gente não falou. Mas o pacote estava falando aqui da diferença que é auditor governamental, então falei para vocês que a prioridade tem que estar na parte de conhecimentos específicos. No caso, para quem é auditor TI, a prioridade, né, o pacote, é a parte de conhecimentos básicos. Sem dúvida. A diferença, para quem tem dúvida aí, não sei se nesse ponto não tem entre os dois casos, mas... Ok, portanto, dica básica número um, foca na parte básica, sem dúvida será o diferencial. Eu já diria isso para os alunos de Brasil, para os alunos de meu cursinho, os outros professores dizem isso também, então repetindo isso para o pessoal do Brasil todo, para os próprios alunos que fazem parte, tem que saber a auditoria governamental. O cara vai saber, vai cair oito questões ali, vai cair mais dez questões somando os direitos. O cara que souber isso, ele vai ter um diferencial na mão dele, porque o resto do país e todo mundo domina essas matérias, portanto, é muito relevante. Então, dica número um, estudei a parte básica, inclusive, desde a parte básica tem a parte de Big Data, tem a parte de análise de informações, nós teremos o curso específico no dominante TI e eu aconselho também já que a gente terminou aqui, volta, faz um lanchinho em casa e começa a estudar já ali aquele dinossículo, vai estudar a parte de Big Data também, eu também acredito que a gente vai ter uma questão aí, tem um pacote, se eu tivesse que chutar também, eu acho que eu iria nessa linha. Uma questão da discursiva, da parte de conhecimentos básicos, é alguma coisa sobre Big Data. Tem essa chance. Se for para apostar, não dá para você estudar tudo aquilo, eu estudaria aquilo. Podia fazer um bolão, porque está gravado, vai ficar gravado aqui, eu acho, eu já não decidi isso ainda, mas se ficar gravado, está aí a prova, vamos ver se a gente acerta. Bora, bora. Eu vou falar depois, anotei as dúvidas aqui, a Paula mesmo, para a gente falar sobre o que a gente acha que pode cair na peça técnica por conta das alterações, a gente vai falar daqui a pouco. Outra coisa, o que perguntou sobre o diferencial da prova foi a JAT. Teve um Anderson Araújo, que lá no comecinho da hora que eu estava lendo aquele de perfil de documentário, ele falou assim, professor, MPSDR, CMMI, vai cair isso? Por que vai cair isso? Por que raios vai cair CMMI? Primeiro, o TCU usa, aplica essas coisas? Não, não aplica. Tem nada a ver, assim, tem MPSDR, não tem. Tem CMMI, não tem. Então, por que raios o cara que vai passar no concurso tem que saber essas coisas todas? chata. Muita gente disse que isso não deve ficar muita coisa. Mentira. O que é o seguinte, pessoal, houve uma mudança no perfil do profissional esperado. Então, o cara que vai ser aprovado nesse concurso, ele pode fazer muita coisa. Então, ele pode trabalhar com desenvolver software, ele pode trabalhar com estrutura, com segurança, ele pode trabalhar com gestão de delírio, ele pode ficar lá no banco de dados, ele pode cuidar do servidor de aplicação, mas ele pode trabalhar em áreas que antes não existiam. Então, esse cara pode ir para uma área gestora, por exemplo, nós temos uma área gestora que se chama C-Admin, uma área gestora que se chama C-Gin, ele vai ser gestor de sistemas. Então, esse cara, ele pode trabalhar na SEPT, a SEPT é a Secretaria de Fiscalização e Tecnologia da Informação. Ele vai fiscalizar, ele vai conhecer contratos, ele vai fazer auditorias em órgãos públicos e aí ele vai precisar desse conhecimento, de NPSDR, de CNI, conhecer o índice, que é o gober, de governança, de TI. Então, esse conhecimento é necessário porque toda uma pessoa que conhece pouco e a pessoa que será selecionada para trabalhar, por exemplo, na Secretaria de Fiscalização de TI, ele precisa desse conhecimento, ele vai aplicar isso no dia a dia. nós da TI hoje não usamos isso aqui, mas é muito importante para esse tipo de situação. A propósito, nós vimos hoje de manhã, isso aconteceu hoje cedo, nós vimos algumas pequenas necessidades de melhoria, por exemplo, a gente viu que o edital foi publicado, estava escrito linguagens de programação em vez de linguagem Java, não mudou, a gente viu nada. Outra gente comentou ali uma coisa que não ficou bem agitada, a parte de análise estática de código, a gente colocou de uma maneira mais geral, que aparece só análise estática de código, onde está escrito análise estática de código, leia-se, check style, PMD e find bug, são as principais três ferramentas, três principais ferramentas para fazer esse trabalho. Então, agora ficou melhor escrito, antes estava assim, meio descontestalizado, estava falando do sonarquivo, estava falando de outros elementos técnicos, estava falando de clean code, estava descontestalizado. Então, análise estática de código, check style, find bug, e PMD. Outra coisa que me diverte é o seguinte, por que raios com duas provas no mesmo dia, pessoal? Por que nós somos malvados? É porque a gente gosta de fazer o mal para as pessoas? De jeito nenhum. A gente quer economizar dinheiro, é mais barato fazer duas provas no meio dia do que fazer em dois dias separados. Se eu fosse fazer a prova, óbvio, eu ia querer fazer uma prova em cada dia, para dar tempo descansar, para almoçar, para eu revisar a prova, não é o caso. Ter de gastar menos dinheiro. Então, para gastar menos dinheiro, como é que faz? Faz as duas provas no mesmo dia. Eu sinto muito. Eu lamento. Você é fechado, né? É, é fechado. Eu realmente, eu sinto muito fechado. Eu realmente, eu fico chateado com a atuação dessa, com 10 horinhas de prova, paciência. Para economizar dinheiro, é o seu dinheiro que não vai partir no gasto. Mas, ele vem com a economidade de dinheiro. É, por isso que eu falei, né, da diferença de quem se preparar também no psicológico, né? Preparar vocês para o dia da prova. Aquele dia ali, tudo tem que estar certo, tem que estar com a senal que eu chamo. Porque faz toda a diferença, é a diferença no concurso. 10 horas de prova não é modo, né? Eu já fiz 12 horas de prova no dia, e saí... Eu não tenho indicado. E dois dias de prova ainda, com prova todos os dias. Então, mas é um dia só, se preparem, que eu acho que está importando, que vai lá. Não, vai lá. Se você gosta de estar lá, não fala. não tem problema nenhum. Ok. Outra coisa, eu vi aqui nos comentários, é a seguinte, essa dúvida, as pessoas perguntavam, inclusive, nas aulas presenciais. Eu perguntava o seguinte, em que vai ser lotado? Assim, como é que vai ser divisão? São 30 vagas. Onde é que essa galera vai trabalhar? Primeiro ponto, isso não está decidido. Nesse momento, não há essa definição. Agora, uma coisa é certa, a necessidade existe em vários lugares, em várias secretarias, e o que normalmente acontece é que há uma análise dos currículos dos interessados, há uma análise da vontade da pessoa, tem um interesse da administração. Na minha época, 2005, teve até um OPQ, uma coisa assim, que era um trem psicológico, lá para ver, para que isso era bom? É o mesmo, inclusive, da análise de requisitos, para o paciente. Então, pega isso tudo, coloca no liquidificador e aí sai a alocação da pessoa. A alocação, quantas pessoas vão trabalhar, por exemplo, com auditoria, quantas vão trabalhar com desenvolvimento, isso não existe ainda, a pessoa não decidiu se é um grupo de trabalho que vai pensar sobre isso, no momento, isso não está fechado. Uma certeza que eu dou para vocês é a seguinte, você gosta de quê? Você gosta de desenvolver software? A chance de você desenvolver software é muito grande, porque vão ouvir o que você gosta que a gente precisa de pessoas na treinta. As pessoas, muito provavelmente, isso é uma opinião pessoal, a casa não diz isso, elas serão distribuídas entre várias secretarias. E aí, vão ver o que a pessoa é melhor, qual é a necessidade da casa para poder sair, colocar no liquidificador e sair com a alocação final de uma pessoa. Então, não serão todos que farão auditoria, eu tinha um bom medo disso, quando eu entrei em pessoa, o bom medo que eu tinha era no cara chegar assim, pacote, word, word, pacote, pronto, escreva para esse técnico. Por que você tinha medo de auditoria? Eu gosto. Porque eu não gosto do word, cara, eu não confirmo o código, você não tem como compilar, não debuta, não executa aquilo ali. Então, eu tinha medo disso, porque eu gostava era de outra ferramenta, era do Eclipse, não disso. Então, eu tinha medo de trabalhar. Hoje não, as pessoas mudam, elas envelhecem. a auditoria, tudo de bom, né? Tudo de bom. Outra coisa, uma colega perguntou, essa foi a Patrícia, a Patrícia perguntou, por que cai tanto direito na prova? Assim, eu não vou trabalhar com direito, eu sou de TI, afinal de contas, eu sou que você é um profissional preparado para transitar em qualquer área. Antes, você era um cara que só fazia TI, agora você é orientação, tecnologia e informação. Mas você está preparado para fazer qualquer coisa. Um dia, você vai querer morar em Fortaleza, por exemplo, perto da praia, isso é muito provável, vai acontecer um dia daqui a uns 30 anos. E aí, você vai querer fazer uma auditoria, hoje você quer escrever código, já, as pessoas mudam, então esse profissional, ele é um profissional preparado para trabalhar com qualquer uma dessas atividades, seja com auditoria, seja com tecnologia da informação. É um auditor federal de controle externo, ele só tem orientação em tecnologia da informação, ele vai ajudar, principalmente, nesses assuntos novos. Análise de informação é um assunto novo, então, muitos desses colegas vão trabalhar com inteligência, fazer cruzamento de dados, isso é uma tendência, usar tecnologia de informação, para ver lá, dentro da parte de educação, como é que eu cruzo dados, sei lá, torno uma coisa de educação aí, para eu cruzar dados. Isso, isso, por exemplo, esse é um exemplo como? Na FNAD, dados de mortalidade, mas o cruzamento de informações gera, cruzamento de dados e gera informação, essa é a tendência, trabalhar com dados não estruturados, eu acho que esses conceitos também, quando a gente pergunta, o que é Big Data? A gente pergunta, me fala aí, Big Data é grande, Data é dado, acho que são dados grandes, isso aí é grande, começa a frio, às vezes são umas coisas que são muito lógicas, dados não estruturados, o que é dados não estruturados? São aqueles que não servem estrutura rígida. Então, assim, é uma coisa meio axiológica, para esses conceitos, então, assim, não precisam ter medo desses termos, escutem, conhecem as dicas e eu tenho certeza que vai ter chato, termina aí. Ok, eu cronometro, meu tempo, eu sei quanto tempo eu tenho, eu vou ler agora, pessoal, o tempo de perguntas, a última, que eu lembro, é que, você está respondendo já as suas perguntas? Não, eu vou ler agora, e vou deixar vocês responder, e as de vocês, enquanto vocês respondem, eu leio aqui. Vamos seguir a hora, vamos, vamos falar das dúvidas da Carol. É porque é o seguinte, as dúvidas do pacote são muito específicas, alguns colegas postaram aqui, eu vou falar um pouco sobre essas dúvidas também, sobre peça técnica, quantidade de questões, técnicas de táticas estratégicas agora, a gente, na verdade, assim, quando a gente pensou, né, Carol, quando a gente começou a pensar em algum, alguma espécie de treinamento de choque aí, para ofertar para vocês, primeiro eu preciso que vocês postem aqui do lado, aqui, vocês acham interessante, vocês acham que é interessante a gente, nós três aqui, participarmos, elaborarmos alguma coisa para oferecer? Do outro lado, para cá. Postem aqui, vocês acham que é legal fazer um hipertreino com essa turma aqui? Se for, aí a gente vai tentar fazer alguma coisa para vocês aí, até na segunda, nesses 60 dias. Vou te fazer as perguntas, Carol, pode ser, que a galera fez? Vamos lá, estou tonta. Carol, tem chance de passar no concurso e começar agora? Sem dúvidas, tem chance de passar no concurso e começar agora. Não é só por experiência própria, tá, que eu falo isso, porque eu passei no concurso, conheci várias pessoas, isso eu estou falando em questão de técnico, técnico, pediógico, profissional. Eu passei no concurso depois do seu edital, eu comecei a estudar depois do seu edital, mas foi o que eu falei, as pessoas, eu já tinha uma boa base de outros concursos, entendeu? Então eu já sabia muitas matérias, a única matéria que eu nunca tinha estudado era o controle externo, eu só tinha estudado a parte constitucional disso, tá bom? Então, é possível sim, passar nesse concurso, estudando a parte de agora, principalmente se você é muito bom em português, porque vai vir um peso enorme em português, e se você é lógico tem direito profissional, administrativo, tá bom? Então, é possível, tá? Resumindo. Pode ir, próximo? Alô? Você está sem? Eu estava lendo a galera aqui, a galera falando sobre o que é legal, Carol, muita gente postando que seria legal. Tratamento de UTI, eu falei para a Carol, eu falei, Carol, 60 dias, se a gente for acompanhar essa turma aí, exatamente, o nosso objetivo aqui, se a gente fizer, se a gente fizer uma nova turma, dar na verdade uma nova turma, seria uma turma bem voltada agora para a questão desses últimos dias, antes da prova, tá bom? Seria um tratamento específico, de choque mesmo, É uma junção do hipertreme da Carol, que a gente estava pensando aqui, se seria interessante fazer, para ajudar vocês aí, até o dia da prova, teria que ser até na véspera mesmo, para quem pensando em quem está começando do zero, quais matérias priorizar, o que de cada disciplina priorizar, algumas técnicas de chute também, porque é uma junção, né, de coisas, de que não elimina o estudo, mas as estratégias fazem parte, e fazem muita diferença, é o que pode garantir, se você está aprovado ou se você não está aprovado, mas a gente estava discutindo isso, então, seria tratamento de choque mesmo, né, Carol? E até segunda-feira, acho que a gente define isso, então, tem que ter limitação, porque eu não vou conseguir acompanhar todo mundo, mas eu abriria a mão para poder ajudar vocês, então, a galera curtiu aqui, UTI para auditor e técnico, a gente faria um pacote que congregava todo mundo aí, com aulas extras, eu falei pacote, mas não é um pacote aqui não, é um pacote de curso, um pacote de coisa assim, e daria para você chegar aí nessa prova com confiança, o pacote, eu digo, ele vai participar também, nessa parte de TI aí, iria nos ajudar, eu conversei com alguns outros colegas, dando direções, qual, o que priorizar em cada disciplina, e quais as estratégias de estudo adotar na última hora. Vamos para a segunda dúvida, Carol? Olá. Bibliografia, você já falou, tempo da prova, como otimizar esse tempo aí? É só um turno para técnico, certo? Isso. Então, claro, eu gostei de terminar muito antes, eu vou disponibilizar, foi muito boa essa pergunta, aliás, porque eu vou disponibilizar, isso é 100% de graça, um simulado para técnicos federais de controle externo, auditoria de controle externo, e também auditoria de TI, parte básica, tá certo? Então, você tem que, o que eu quero que você faça nesse simulado, é que realmente você use como um simulado, você entra lá, coloque o cronograma no seu tempo de estudo, tá bom? Como se fosse para o dia da prova. Para você responder as questões mais rapidamente, claro que você tem que fazer questões, isso é o mínimo, tá bom? Então faça muitas questões também. Agora, na hora do simulado, sem olhar o gabarito antes, sem fazer, nada disso que a gente faz quando a gente estuda para concurso, vai sentar, como se você estivesse fazendo a sua prova, para você conseguir otimizar isso aí, na hora da prova de verdade, entendeu? Até o horário de ir ao banheiro, você tem que pensar, tá certo? É isso. A galera está falando aqui que são dois turnos para técnico, como assim? Como assim? São dois turnos para técnico, eu não escutei a resposta. Exatamente. São três horas, dois turnos de três horas, um de manhã e um atá. Não, não, dois turnos não. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu confirmar. Eu tinha lido três horas. Enquanto eu confirmo, passa para outra pergunta, passa para outra pergunta aí, para o pacote. Pacote? E agora eu fico em dúvida. Eu tenho meus próprios termos, eu tenho, eu tenho? fala sobre peça técnica e sobre isso aqui. O que é isso, cara? O Tio, o V3? Eu não entendo nada disso informático. Responde aí. O ITU. O ITU. O ITU, a galera disse. Então, beleza. Qual que é? Qual é o peça técnica? Ou se priorizar alguma coisa? A pergunta era, se era para estudar o ITU no V3? Aliás, eu vi duas perguntas aqui. Uma das perguntas era sobre, se era para estudar PMBOK 5. Para estudar PMBOK 5. É para estudar a ITU V3? Sim, para estudar a ITU V3. Essas duas perguntas estavam passando aqui. Então, é PMBOK 5? É, pois já estava lá no PMBOK 5. Então, sim. É a ITU 3? É a ITU 3 também. As duas coisas, pergunta respondida. Outra coisa, os colegas perguntaram, dentro da parte de desenvolvimento, onde é que eu devo colocar o foco do estudo? O foco do estudo, pessoal, lógico, tudo pode ser cobrado ali dentro. A parte de, a estrutura orientada a serviços, o estudo foi ampliado na edital. Eu acho que vale a pena estudar com carinho. Então, tem coisas que ali, antes não eram cobradas, e eu acho que, é, é bastante interessante, vocês focarem nessa parte, é um ponto, uma prioridade dentro da matéria de desenvolvimento de sistemas. Cresceu muito, a emenda de arquitetura orientada a serviços, de soco, de ref, de web services. E eu acho que é importante dar uma atenção especial para essa matéria. Inclusive, pretendo colocar orientações de bibliografia no site do dominão do TI, que vai sair no blog, no próximo dia, como a micro barra, e isso. Beleza, pode passar a próxima pergunta para a tarde de manhã. Então, voltando para a pergunta, realmente, eu tenho horário aqui, eu tinha passado esse percebido 7.2. São três horas de manhã, para a parte básica, P1 e P3, ou seja, P1 é a prova objetiva, P3 é a prova, é, 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 isso possível, tá bom? E, são três horas, é super tranquilo. Então, faça o simulado baseado nisso, são três horas de manhã, três horas da tarde, se possível, pegue um domingo, tá, quando for fazer, reato é o simulado, pegue um domingo, faça três horas de manhã, faça três horas da tarde, do mesmo jeito que a gente estava, tá certo? É, desse jeito, vocês vão conseguir otimizar melhor esse tempo. Agora, é tempo suficiente? É mais do que suficiente, tá bom? Então, fique tranquilo, são 50 questões de manhã, 50 questões à tarde, imagina, você tem que fazer 50 questões em três horas, dá tempo e sobra. É isso, se a gente for lançar um projeto aí, UTI, eu quero domingo, tem que ser domingo, entendeu? É, livro da família, livro de todo mundo, eu não vou aliviar não, Carol, Carol, tem que ser tratamento de choque, entendeu? Dez horas, já é dez horas de prova, já pensou, cara, é muito tempo, né? Tem que estar preparado, preparado psicologicamente, né? Sim. Então, é muito importante. O que focar, qual seria o seu bisu aí, para fechar, Carol? O que focar nesse concurso, para técnico? Eu focaria em, na verdade, eu já falei um pouquinho sobre isso, tá? Eu focaria agora, nesse momento, em controle externo e administração. Isso significa que você não tem que ver todas as outras matérias? Claro que tem, ok? O que eu digo, questão de focar, é dar um maior peso para essas duas matérias, ok? Principalmente controle externo, porque é certo de cair na discursiva e a administração fica uma novidade. Então, foi isso que eu já tinha falado, né? Tem mais? Ótimo. Vamos passar para as minhas perguntas agora? Tem muita coisa que eu anotei, você anotou coisa aí também, né? Anotei, eu tenho algumas perguntas bem legais para vocês, sabe? Deixa eu falar as que eu anotei aqui, que eu acho que é interessante, a galera está cobrando, daí você vai ticando aí o que eu já respondi, depois você me fala, pode ser? Tá, o que focar na prova de auditoria governamental? Primeiro, eu já falei um disuzão para vocês, que é priorizar a parte de conhecimento específico. O pessoal está me perguntando aqui, e a peça técnica? Porque saiu auditoria governamental e saiu controle externo. O edital deixa claro lá no finalzinho que pode ser uma instrução, alguma coisa relacionada. Eu apostaria aí, eu não vejo outra matéria, a minha opinião, para cobrar uma peça técnica, que seja instrução ou coisa do tipo, que não seja a parte de afro. Entendeu? Então, essa parte de afro aí, eu priorizaria, porque deve cair uma análise de legalidade, se você está de acordo com a LRF, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, eu vejo que, como sobrou essa parte, para a parte discursiva, para a peça técnica, eu acho que é por aí. E a questão, a outra questão da parte da tarde, eu jogaria aí nessa parte de auditoria financeira ou contabilidade. Então, no último concurso, foi uma questão de contabilidade, eu apostaria de novo, ou para mudar, para fazer diferente, uma questão nessa parte aí de noções de auditoria financeira. economia, sinceramente, eu não apostaria numa questão discursiva para a parte de conhecimentos específicos. Porque a parte de conhecimentos básicos, três matérias, é impossível citar questões aí. Como eu disse, eu acho que pode cair uma questão do big data, entendeu? E a outra questão, eu tenho certeza, se não for big data, uma das questões vai ser aquela parte informática de TI, né? Análise de informações. A outra, tem um mundo, então, de período governamental, tem controle externo, é por aí. Quais disciplinas deixar de lado? Na boa, para quem está começando agora, se fosse eu, essa seria uma das orientações minhas. Se você não entende nada de estatística, já riscava ali o edital, a estatística. Entendeu? Não é boa, não dá tempo de estudar aquilo tudo ali. Outra disciplina, informática de TI, eu não eliminaria mesmo, se não soubesse nada, eu estudaria alguma coisa, seguiria as dicas do pacote. E aí, essa parte da P1 aí, da parte de conhecimentos básicos, são duas questões só, de 20 linhas, não pode zerar, então, muita atenção, pelo menos uma, vocês têm que matar. Dicas para a prova do SESP, tem algumas técnicas de chute, só que como não deixar questões de branco, muita gente falou da dica que eu dei das canetas, ah, mas não pode usar caneta azul na forma do SESP, nem vermelha, mas primeiro vocês têm que fazer os âncorazinhos ali, as questões que você tem certeza, faz as questões primeiro, depois, o que acontece? Isso é uma, vocês têm que aprender muito com o simulado, se eu for fazer esse treinamento específico, eu vou cobrar muito disso, porque vocês têm que ter um feeling das questões assim, que você tem certeza que está certo. Depois que você fez essas questões, que você tem certeza, você conta a quantidade, um por um da prova, quantos C você marcou, e quantos Z vocês marcaram. E daí, o que fazer diante disso? Se vocês observarem nas provas do SESP, principalmente nos gabaritos preliminares, há uma tendência de que metade das questões sejam certas, e metade das questões sejam erradas, são a tendência, varia para cima e para baixo, bem pouco. De todos os concursos que eu fiz, desde o primeiro concurso que eu passei, até o PCU, eu sempre apliquei essa técnica, ou se eu não deixo questão em branco. Como que você faz? Se você tem uma prova do SESP em casa, que você deixou muita questão em branco, faça o seguinte, conte a quantidade de C que você marcou, e conte a quantidade de E que você marcou. E conte a quantidade de questões em branco que você deixou na prova. Então, você vai pegar essas questões que você deixou em branco, vocês vão chutar todas na que você marcou menos. Se você marcou menos E, você vai chutar todas as demais E. Se você marcou menos C, você vai chutar essas questões, todas as letras C. reconta a quantidade, confere com o gabarito final, você já sabe a quantidade de pontos que você fez antes, confere nessa nova realidade, e vê se você subiria de pontos ou você desceria. Então, assim, teve um colega meu que uma vez seguiu essa dica, que eu contei isso para ele, e falou, mas eu tenho medo e tal, marcar tudo, como assim deixar todas as questões, não deixar nenhuma questão em branco, eu falei o seguinte, pega a prova que a gente fez junto naquela época para a Polícia Federal, para o Perito Federal. E ele não ficou, eu fui aprovado em segundo lugar no concurso. Agora, faz isso que eu falei para vocês agora. Ele falou, Paulo, eu subiria sete pontos e estaria dentro das vagas. Então, a partir de então, ele nunca mais, ele sentou comigo, eu ensinei a técnica, com detalhes. Essa é uma ferramenta que vocês viram. Existe uma diversidade de técnicas, de estratégias que você usa na prova do C. É uma forma de você aprender a fazer a banca. Questões de contabilidade, por exemplo, que é a minha matéria que eu tenho mais familiaridade, eu aprendi a identificar com o examinador. Porque caíam algumas questões de princípio que você começava, em provas diferentes, que você começava a entender que era aquele mesmo examinador fazendo a prova. E sempre cobrava uma questão relacionando princípios. Isso caiu na prova de auditor. Relacionando um princípio contado com o outro. E aí eu passei a observar isso. Ler os princípios em determinados autores, chequemática caiu na prova do terceiro U. Eu acertei todas as questões de contabilidade, contabilidade de curso, contabilidade pública, porque eu foquei, priorizei isso e foi o concurso que mais cobrou questões de contabilidade. E nesse tem tudo para cobrar ainda mais. Então, a outra questão discursiva também eu focaria em contabilidade. Essa técnica do CESP é uma técnica, não libera você de estudar, de se aprender a fazer prova. É importante que vocês façam muitos simulados. Se a gente fazer isso alguma coisa, eu ia encher de simulados vocês. Mas aprender a achar os pontos, porque uma questão do CESP você faz o quê? É uma tendência de que você julgue mais questões erradas. Por quê? Porque um assertivo que você está avaliando, basta que um termo esteja fora do lugar ou a falta de um desses termos, você julga essa questão errada. Então, há uma tendência que na prova do CESP vocês encontrem, marquem mais questões erradas do que certas. Porque para você marcar uma questão como CESP, você tem que validar ela dentro de um contexto muito grande. Então, fica aí uma dica que todo mundo estava cobrando ali. Depois, quem não entendeu, eu explico, ou faço o nosso curso, se a gente for fazer, eu vou explicar essas técnicas de novo lá. Mas é isso. O pessoal perguntou muito também de quantidade por disciplina. Mais uma vez, com 13 disciplinas da parte de conhecimentos básicos, eu acho difícil muitas questões por disciplina. Por isso que eu ficaria mais confortável de orientar vocês a eliminarem, não estudarem, não estudarem algumas disciplinas da parte de conhecimentos básicos. Estatística é uma forte candidata. Como a gente falou, a análise de informações não eliminaria por conta de um contexto, de uma tendência que existe dentro de um nível tribunal. Qual tática estratégica adotar agora? Estudar 15 horas por dia, se for possível, dormir o mínimo possível, pedir a colaboração da família, se isolar, só não se isola da gente, que a gente fica com saudade. No Facebook, edição da gente lá no Facebook, fala da gente, no fórum do agitado, tira dúvidas também. mas vida social, WhatsApp, telefone, pedindo licença para namorado também, para namorado, enfim. Aí, gente, é 60 dias, é tratamento de choque, para dar certo. Depois vocês vão dormir, depois vocês vão curtir o programa de formação. Vocês vão querer ficar de fora de churrasco, mas realmente vocês vão ver. E eu, churrasco. Vocês vão comer caro, então não precisa... Gente, é pouco. Eu estou brincando aqui, mas se vocês puderem voltar, muita gente perguntou, Paulo, tirar férias, fã? Tirar férias, véspera digital. Entendeu? Pega ali a data final, se puder tirar antes, porque essa reta final é muito importante. Existe um treinamento específico para a última semana. Existe um treinamento específico para o penúltimo dia antes da prova, último dia antes da prova. Então, cada dia desse, você usa, você aplica uma técnica de conhecimento para você lembrar. Por exemplo, questões arbitrárias, que a gente chama, questões que envolvem prazo, ela tem desde que você estude no último dia, porque você usa aquela memória de curta duração, que a gente chama de memória volátil. Entendeu? Então, se você souber dessas técnicas, você não vai estudar isso agora, você não vai lembrar do que é 60 dias. Você vai priorizar isso na última semana. Então, são algumas técnicas isoladas, elas podem produzir alguns efeitos, mas se você usar elas em conjunto, e aí fica, se a gente não for fazer um curso, a gente vai ofertar, eu vou ofertar essas dicas, se bem que eu faço outros dicas. Enfim, o pessoal perguntou do hipertraining também, a gente está desenhando, não tem nada definido ainda. É isso. A pergunta também se prioriza os pronunciamentos contábeis do CPC. Como eu disse, eu já falei, não priorizem isso. a não ser o CPC 1 ali, o CPC de interment, aquela questão, o relatório CPC 00, enfim, esses eu leria. E os demais, eu acho que é perda de tempo, é melhor pegar uma parte de conceitos básicos aí de contabilidade. Mais dúvidas, Carol? Sim, mais dúvidas. Tem algumas coisas assim, mais específicas que eles pediram, eu vou colocar umas mais gerais e depois se der, você responde as mais específicas, pode ser? Pode ser. Então valeu. Uma pessoa perguntou o seguinte, eu acho legal essa pergunta, Paulo, você não acha que o CPC só contratará a quantidade que está a ter de estar usando o processo de remoção para preencher as vagas? Você entendeu a pergunta? Não entendi. Por exemplo, vai usar o processo de remoção durante o tempo em que as pessoas podem ser chamadas para serem auditores do TCU. Então, você não acha que o TCU contrataria, faria essa parte de remoção mais? Ou seja, tiraria o pessoal da Secretaria de Controle Externo, levaria, por exemplo, para a Brasília e aí haveria mais vagas extras nessas? Eu acho que eu entendi a questão das regionais aí, né? Isso. Primeiro, aquelas vagas que estão no edital ali são garantidas para as regionais, aquilo ali não vai mudar. Só que eu disse para vocês, aquilo ali é no mínimo, entendeu? Por exemplo, no Acre há uma tendência de ter mais algumas vagas, de haver mais algumas convocações, por conta das lotações, por conta de saída de déficit de servidores, enfim, alguns estados do norte que tiveram vagas contempladas também nesse edital, há uma tendência que chame mais colegas. Agora, por isso que eu falei para vocês, pegarem a tabela de lotação autorizada que está lá no site do tribunal do PCU, usem aquela tabela ali ao déficit real da unidade. Vai ter um concurso de emoção? Sim, eu divulguei lá no fórum da Auditar que vai ter um concurso de emoção agora em julho, vocês entrarem lá no finalzinho de julho, início de agosto. Pode ser que haja mudança? Pode. Isso não quer dizer que necessariamente para essas vagas desse concurso, que são normalmente portas de entrada do tribunal, região norte de Brasília, que tem alterações significativas. Eu não apostaria, até porque tem um bloqueio que a gente chama de cláusula de barreira de quem for para as regiões regionais não pode ser removido para Brasília durante três anos. Então, ele vai ter que cumprir esse pedágio lá nessas regionais durante esses três anos. Então, ele não pode, nesse tempo, ser removido para Brasília e aí haver novas convocações, que vai haver mais de uma chamada. Acho que isso ficou nítido pelo edital, pelo prazo de validade, deve ter mais um curso de formação e início de início. Mas aí nós temos que aguardar, não é imprevisível. Posso deixar um posto para o outro? Rapidinho. Perguntas que eu peguei aqui. Vai ter curso online no Domino da NTI? Vai. Vai ter um curso e esse vai nessa mais rápida ideia, que é aquela parte de análise de informações. Vai ter um específico pessoal de TI, vai ter um pessoal que vai fazer auditoria governamental também. A gente não sabe nem se... A gente não combinou se a gente vai ofertar esse curso no possível treinamento que a gente faz porque eles já estão gravando, ainda não tem prazo certo para divulgar o curso deles aí se não é pacote. mas que vai ter uma... Se a gente fizer alguma coisa que vai ter uma participação do Domino da NTI no nosso curso e no nosso treinamento é certo. Então acompanha o site dominando-ti.com.br e lá dá pra saber quando é que se cadastra no site e a gente recebe informativo quando o curso começar. A gente manda expectativa para TI a expectativa de chamar mais gente é só se alguém morrer criar novas vagas nesse momento não há previsão então assim expectativa de criação de muitas vagas vai chamar o trípulo da vaga como eu estou dizendo muito pouco provável. Para TI eu acho que é muito pouco provável é porque eu comentei no primeiro vídeo que é no primeiro base de tópica de emprego sobre a QPL sobre, por exemplo agendamento dos aposentados foi aprovado então assim há uma probabilidade de a gente ter mais vagas decorrente disso um concurso com 120 vagas a minha expectativa é que chamem todos os auditores não há de validade do concurso para a área auditoria governamental agora como a parte é muito específica aí eu acho que tem uma limitação maior porque 120 só que eu estou falando 120 para Brasília eu acho que chamam todos para Brasília em minha opinião durante o projeto de validade do concurso a gente tem expectativa de chamar muito mas a gente vai ter ok mais três coisas a pessoa está falando sobre simulados no Dominion TI nós temos uma ferramenta de simulados e ela é diferenciada em relação a qualquer outra que a gente tem no mercado porque as questões são inéditas são elaboradas pela equipe especializada dos professores do Dominion TI e essas questões elas são comentadas então não é qualquer questão é questão que ainda não caiu na prova e que pode cair na prova gasta horas fazendo essas questões e a gente oferece isso como um produto possivelmente teremos um produto desse para o TCU novamente acompanhe por meio do site se calhar se o site a gente vai informar com essa professora vi várias perguntas sobre prova discursiva e eu fiquei rolando aqui para responder por um motivo óbvio eu sou especialista na parte de desenvolvimento do sistema então essa parte eu sei o que pode ter na parte discursiva só que são várias as matérias que a gente tem e eu gostaria de consolidar esse conhecimento entre os outros especialistas do Dominion TI para a gente fazer uma coisa mais bem elaborada então nesse momento vai cair PENIBOC vai cair segurança o que vai cair na discursiva eu queria elaborar isso com os outros professores da equipe para a gente fornecer em outro momento com mais segurança com mais claridade com mais oportunidade uma coisa mais bem consolidada uma coisa mais bem elaborada não ficaria bom se eu dissesse agora eu falaria uma coisa muito restrita na minha matéria a gente fala no pacote também é associado a gente pode postar lá no fórum também a gente usa os canais manda por e-mail para vocês então sobre discursiva eu vi muito aqui tem um cara que ficava dando ctrl-V toda hora então eu fiz o sobre discursiva que a gente vai fazer elaborar vai colocar talvez no blog do Dominion TI fazer esse outro bate-papo mas eu vou ter segurança ainda para fazer uma coisa bem consolidada eu falo muito bem na minha matéria mas tem outras matérias com chance enorme de cair então é melhor pensar melhor o bom é essa diferença por exemplo na parte de auditoria governamental eu vejo tranquilamente essa técnica linha rápida porque não tem outro lugar de encaixar já para uma diferença de dois editais praticamente pode poder de um som então um cenário totalmente diferente para auditoria governamental e outro para o TI específico então assim bem interessante estendo o mesmo então ok então sobre discursivas acho que o momento mais apropriado é num outro encontro não está esquecido está anotado aqui a gente vai fazer esse trabalho mas não é agora o momento eu preciso pensar um potencial sobre isso e consultar os especialistas da minha equipe o curso Gledson que tem um curso específico de discursivas falar com o professor Márcio Dutonino falar com o Romo falar com o Gledson que é de segurança e também da parte de rica você só passou uma pergunta bem legal aqui ó para quem não é da área de TI e quiser fazer a prova para a área é possível aprender as matérias específicas de TI será que seria agora? eu acho muito difícil um cara que não é de TI passar nessa prova de TI porque os assuntos são muito específicos então é muita matéria o conhecimento demorou muito tempo para aprender então para aprender tudo de TI para dois meses eu não acredito que seja possível sinceramente de formação também não é? é em TI para isso não é obrigatório pode ser contador pode ser contador por exemplo não tem problema não eu acho que ela vai ser definida ao curso de formação é isso? não não está me referindo ao edital TI não não tem não tem essa edação qualquer o auditor quiser fazer qualquer um das provas pode né e o auditor o auditor como qualquer outro o auditor para a orientação dele ter corrigido mas sinceramente para o colega eu acho que a chance é melhor ele focar em normais estáticos de coisa eu já falei Checkstar find bunds e PMB alguém comentou aí também falou assim vamos caminhar para o encerramento de 22 horas na verdade eu queria só dar uma parinha aqui antes antes de encerrar porque o pessoal tem perguntado realmente muito sobre essa questão da discursiva vamos para os finais aí galera vamos para os finais eu quero falar um pouquinho sobre isso tá bom é o seguinte gente vocês têm eu coloquei ali disponibilizei o link para as discursivas tem um post sobre as discursivas lá no site do Simaria se você não conhecia olhe que é um link importante tem a minha peça de discursiva lá e é o seguinte a discursiva é importante sim você deve aprender você vai fazer a sua discursiva mas mais importante ainda é saber os principais temas das provas para isso você tem que estudar pelo objetivo então primeiro lugar não se preocupe tanto com a discursiva se preocupe em saber o tema eu também acho Carol eu concordo com você eu acho que o discursiva é para não ser eliminado na boa eu acho que igual o último concurso se vocês olharem por exemplo para Brasília para Brasília não fez diferença ninguém foi eliminado da discursiva e todos foram convocados então mais uma vez eu acho que o foco tem que estar nas objetivas é lógico o conteúdo que vocês tiverem das objetivas eu acho que dá para não ser eliminado no discursivo eu acho que não vai fazer tanta diferença é a minha opinião e Marcelo tem uma dúvida que eu acho muito importante aqui de pacote tem uma dúvida que eu acho muito importante aqui para ter eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso mas repete a pergunta isso Carol repete a Carol eu vou falar com a pergunta para o pacote agora é o seguinte considerando que a maioria das pessoas que estavam voltadas para o conteúdo do edital de 2010 porque tinha gente que estava voltada para o conteúdo do edital de 2010 que foi bem diferente do edital de agora como se organizaram o estudo dessas novas matérias e principalmente as pessoas que estavam estudando para a TI para a AAS e para a instituição de tempo que tinha caído muita coisa elas devem se voltar agora para os pensamentos básicos sim essa é a resposta tem muita então principalmente conhecimentos básicos porque é o que a galera não conhece então pessoal não está acostumado vocês que sou técnico que sou ator sobre outras orientações já conheci por exemplo direito de processar o serviço já conheci a auditoria governamental isso é uma coisa completamente nova para a gente então o foco tem que ser nas matérias básicas elas serão diferencial para a prova há tempo de estudar tudo isso o foco não é tão complexo não é tão pesado que vai ser cobrado na prova mas é fundamental que a pessoa gaste energia dela nesse momento nessa parte mais básica sem dúvida o foco tem que ser esse as outras matérias não tiveram uma mudança tão grande foram alguns ajustes foram muitas atualizações e seriam ferramentas incluíam algumas coisas que nós estamos usando agora mas isso não é algo não representou uma mudança tão grande em relação ao edital de 2010 a parte básica mesmo é que sofreu grande mudança o pessoal que ficou perguntando muito é aquela preocupação da discussiva mas não tem como eu acho não vejo outra matéria a não ser um parecer na nossa questão não sei nem de você você não tem você disse vou pensar a gente viu mais alguma dúvida aí Carol? não acho que essa foi a grande dúvida para ter existem outras também mas a gente está aqui a duas horas duas horas dez minutos tem jantar sem jantar faz o seu despedido então o pacote comeu olha aqui gente comeu todos são vestizinhos aqui ó não me deixou nenhum mas é o seguinte a gente o pessoal também está perguntando sobre nota de corte é difícil fazer esse exercício de premonição porque tudo pode mudar depende do conhecimento aí de vocês há uma tendência dessa nota de corte eu acho diminuir um pouquinho porque o cara conseguir matar aquelas vinte disciplinas do concurso de editor nem eu acho nem o ninja consegue é muito difícil tem que ser muito fértil então é lógico eu acho que mantém a média com viés negativo lembrando lá de economia né e estudando estudem bastante não deixem não percam nem um minuto entendeu dessa preparação preparem o contexto né se a gente esses bisus que a gente vai passar nas redes sociais por isso que eu alertei muito para a galera adicionar porque a gente vai soltar os bisus por lá pelos e-mails de quem participou então fiquem atenados não nos excluam né Caramba é por favor e se a gente lançar um curso aí também um treinamento intensivo o pessoal gostou do nome UTI né hipertreino UTI vamos pensar em alguma coisa se a gente lançar se puder estar com a gente é uma reta final então esse é um curso bem cansativo tem que estar dedicado mesmo para o concurso eu acho que vale a pena né eu como eu disse no primeiro curso se eu soubesse era tão bom eu acho que eu sofreria eu pagaria o preço dobro né de esforço de dedicação porque vale muito a pena né esse tem tudo para ser o melhor concurso para auditor de todos os tempos né um concurso com prazo de validade 180 mais 180 concurso de técnico também porque um prazo de validade de dois anos né Carol é muito eu acredito que eles são feitos principalmente porque o técnico tem um pouco mais de gente pedindo exoneração ou então passando para auditor então aí quando o técnico pede exoneração aí a secretaria fica com necessidade de ter técnico entendeu fica ali imagina ficar dois anos sem ter técnico porque não teve concurso porque o concurso valia seis meses ainda não faz sentido então a gente que seja por isso que veio com esse prazo novo de dois anos eu estou divulgando aqui também para a galera que quiser postar dúvidas o fórum da Auditar vocês entram lá o pacote divulgou o Dominante I eu estou divulgando aqui o fórum o fórum da Auditar deixa eu anotar aqui a galera aí eu divulgo o Dominante I eu divulguei o perfil do Face lá vocês acham a Carol eu acho o pacote no meu perfil o perfil dele vocês me acham também divulgar aqui mais uma vez dúvidas para mim principalmente comentário no site do Esquimaria eu estou dando a ver o Dominante I né eu não escrevi o site Dominante I esse aqui é o Dominante I lá vocês é o site do discurso que o pacote falou então gente eu acho que nós encerramos muito obrigado para vocês nossa 600 até a última hora bateu o recorde eu acho que a ideia deu certo né Carol a ideia de ajudar essa galera aí por que eu falei do hipertreme porque quando eu falei com a Carol eu falei Carol muita gente me mandando e-mail eu recebi uns 300 e-mail de gente participou muita gente no Facebook mandando dúvidas e aí ela me disse uma coisa ela falou assim Paulo se uma das pessoas que a gente ajudou passar no concurso já valeu a pena então aquilo ali quando ela me disse isso eu não te disse isso né Carol ali você me ganhou porque esse espírito a gente quer ajudar a gente sabe que é um projeto de vida é um sacerdote da Pagamu é muito difícil né é uma abstenção de tudo 20 matérias na pacote essa reta final esses 60 dias eu sei o que vocês vão passar a gente já passou por isso mas eu queria dizer que vale a pena confie tenha fé em Deus que vai dar certo vai valer a pena entendeu ano que vem vocês vão estar comemorando com a gente a entrada dos novos auditores no ano que vem né então assim vai ter muita festa o curso de formação tem tudo para ser um dos melhores concursos de todos os tempos do tribunal então nós vamos estar lá para receber vocês para ir para o churrasco para fazer festa tudo de bom eu trabalho com ministrando treinamentos há muitos anos especialmente para você e nunca nunca um aluno meu me convidou para um churrasco que seja espero que seja agora uma oportunidade eu gostaria que essa fosse a oportunidade você que participou que a gente gastou o nosso tempo para poder motivar a gente vai ajudar é o investimento nosso é o investimento nosso no que? no que? no churrasco que a gente vai participar no futuro então a gente gostaria que espero que o encontro tenha sido útil e que a galera tenha sido proveitoso as dicas a conversa que a gente teve aqui para motivar a galera a estudar e para que tenham algum proveito nesse tempo que vocês ficaram aqui tudo de Java 8 Java 8 é a versão do Java as vezes não adianta perguntar sobre as versões do PMBOK para a gente canal edital porque quem faz isso somos nós mas o que temos até agora não vai acontecer mais obrigado novamente por quem ficou até agora espero ter sido proveitoso eu sou Marcelo Pacote eu sou Paulo Martins Carol Alvarenga então é isso aí gente um grande abraço vamos divulgar agora só para quem ficou até o final caso você tenha perdido alguma informação não se desespere é Carol porque a gente tinha que falar senão a galera não participa no que enriquece esse debate aqui sem dúvida são as dúvidas de vocês quer dizer a gente não tinha percebido algum ponto a gente discute aqui enquanto o pacote estava falando enquanto a Carol estava falando a gente foi aqui pesquisou então é muito importante a participação prestígio de vocês de ter mais de mil pessoas online hoje bateu o recorde hoje muito obrigado então é um sinal de que deu certo agradeço muito a Carol pela ideia também por ter apostado então assim se essa turma entrar aí vai ser show aliás vocês vão então vai ser show de bola exatamente eu estou assustando para que você com essa turma principalmente porque nós vamos Carol vamos comemorar o aniversário dele o aniversário de 18 anos vocês vão comemorar lá no tribunal eu mando para você eu mandei para você os arquivos aqueles que tem ações diretores de biografia você coloca ela em esquemaria para a galera baixando mas a gente acabou a gente acabou nos sites nos forums no facebook então tchau coletivo é o seguinte amanhã é o meu aniversário mas é de verdade o aniversário dele dia 12 de junho dia dos namorados dia dos namorados né todo mundo engraçado é que é assim ah gente eu convido gente vem aqui para o aniversário eu decidi eu dar um presente para o pessoal que participou aqui e para o pessoal que é inscrito no site da esquemaria eu não vou falar qual é esse presente agora mas um favor se inscreva no site da esquemaria que eu vou mandar esse presente para vocês tá tem a ver com o curso do PCU tá certo? e se a gente se a gente for montar o curso também vamos fazer proposta também se a gente montar o treinamento intensivo quem participou dos bate-papos com toda certeza vai ter algum benefício vai ter algum sorteio e quem ficou até o final quem ficou até o final vai participar vamos pensar a gente tem que tratar essa galera aqui muito bem sim muito bom gente tudo de bom e a gente vai acabar esse vídeo vai ficar online no canal do esquemaria se vocês pacote mal quiserem colocar no site da onde está no site dominante também podem colocar super tranquilo vai estar disponibilizado no youtube gente qualquer dúvida fale comigo e quem acionou no facebook por favor coloque mensagem de aniversário porque eu faço uma conversão de mensagem sabe vou receber mais mensagens com os meus amigos então por favor mandem muitas mensagens para eu ganhar beleza beleza eu vou fazer bagunha para mim gente todo mundo de auditor todo mundo de auditor tchau 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 é o filho do Paulo tchau